Música Fala galera, Malfranco falando aqui A gente é do site Filmes e Games Tô aqui hoje com o Celso Afini do Defenestrando Jogos E aí beleza? Meu camarada Leandro Valina Boa gente O especialista Marcelo Paradela E sempre presente com a gente, Ângelo Costa Agora desempregado Ex Fala Cinéfilo Ex Além da Tela Ex Iniciativa Cruzou Agora tá entrando no grupo Filmes e Games A gente tá aqui hoje pra fazer Finalmente A videoanálise completa de Batman vs Superman A galera já tá xingando no Youtube Cadê? 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 Galera, era Páscoa A gente teve que esperar uma semana Tá? E por isso a gente fez diferente dessa vez Algumas pessoas tem filhos, sabe? Tem família na Páscoa Viaja Vai ficar com a família Mas a gente tá aqui cumprindo a nossa missão Só que a gente teve que fazer diferente Geralmente a gente vai no cinema E sai direto pra gravação Dessa vez Ninguém ia esperar uma semana Pra ver esse filme Então Cada um viu quando queria Quando pôde E agora Primeiro sábado Depois a gente tá reunido aqui Pra gravar Eu esperei Eu fui agora ver Por a falta de interesse Só lembrando vocês Que essa não é Nossa primeira videoanálise Essa é a primeira que você tá caindo aqui A gente já fez de um monte de filmes Os links vão estar todos aqui embaixo Certo, Paradel? Certo Alguns foram banidos do YouTube Outros não O que a gente já fez? Olha, a gente já fez Por exemplo De filmes e quadrinhos X-Men Dias de um futuro esquecido Já fizemos Star Wars O Despertar da Força Fizemos Vingadores 2 A Era de Ultum O link tá aí Perdido em Marte O link tá aí Interestelar Mercenários 3 Filmaço Machete Mata Esse tá sem link Derrubaram do canal Mas vai voltar Evil Dead Evil Dead voltou ou não? Evil Dead voltou Evil Dead A morte do demônio Tá bombando de novo Melhor que o original E uma das nossas primeiras Acho que foi a primeira Se eu não me engano Foi do filme Exatamente o filme anterior A esse que a gente vai fazer hoje A gente fez do Justamente Homem de Aço Aliás A videoanálise mais histórica Do canal Filme de Games O momento Definitivo O Ultimate Moment A gente já falou Onde eu provei que tava certo Só isso A gente já falou Muito sobre o Omidiaço Você pode ver Antes Mas a gente vai repassar Muita coisa aqui Por exemplo O Final Épico O Final Épico Que olha Eu acertei Em retrospecto Você tá em dúvida Vai lá Entra no finalzinho do vídeo Vai Dá esse views pra nós Entra no finalzinho do vídeo Olha Leandro Valina Chega e fala Que o Super Homem Mata toda uma família Ali no Ele mata muito mais Que uma família O prédio todo cai Cara Ele mata a rodo Naquele momento E o Batman viu isso Mas antes de a gente começar A falar propriamente De Batman vs Superman A gente tem que falar Pra vocês o seguinte Hoje tem Prêmiozinho Igual a gente fez No Homem de Aço Ah Darkseid Darkseid Um pedaçõezinho Pra Darkseid Agradecer o pessoal Da Darkseid Se tiver com reflexo É porque tá emplastificado A gente nem vai pôr a mão Antes do dono É o Batman Arkham Knight A novelização oficial Do game do ano Até o Thor gostou O que que acontece Pra você concorrer a isso aqui Você tem que deixar Um comentário aqui No Youtube Dizendo que você Quer o livro E que você compartilhou Esse vídeo No seu Facebook A garota Entendeu É só que você tem que deixar Você tem que deixar O seu perfil Do Facebook Pra gente ir atrás Tem que ser inscrito No canal Se inscreve no canal também E tem que compartilhar Publicamente Se você é um desses caras Que no Facebook Tem lá seu nome bonitinho E aqui no Youtube Você põe um nome zoado Pra xingar todo mundo Beleza Mas então no comentário Você vai lá Compartilhei no Facebook E meu perfil é tal Entendeu E a gente vai entrar Quando a gente vai sortear Uma das pessoas que marcou A gente vai entrar No perfil dessa pessoa E tem que ver lá Que realmente tá compartilhado Então você tem que postar Publicamente Porque nem todo mundo É nosso amigo aqui Graças a Deus A gente tá com mais de 25 mil inscritos no canal Eu tenho quase tudo isso No Facebook Cara eu não conheço Nem 25 pessoas Quanto mais 25 mil Então é isso A gente vai sortear Entre todo mundo Que comentar falando Que eu quero o livro E eu compartilhei No Face A gente vai sortear E vai mandar pra vocês Sem custo nenhum Esse livro Beleza Vamos falar do filme agora Vamos lá Eu posso te falar Uma coisa antes Antes Sobre o filme BVS BVS Vou falar uma coisa Muito importante Que muita gente Tá falando na internet mimimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimi 10 e 0, tem uma escala de notas, entendeu? As pessoas podem gostar mais ou menos do filme, só que eu não achei ninguém que gostou mais ou menos do filme. Então eu vou começar como eu sempre começo as videoanálises. Alguém aqui não gostou do filme? Pô, esperava aquele silêncio dessa vez. Você quer que eu falo? Você quer que eu dê uma nota mais ou menos? Quem não gostou do filme? Sem a gente entrar no detalhe, a gente vai detalhar tudo, mas assim, o que você não gostou no filme, Celso? De forma resumida. De forma resumida? Resumida, porque você vai ter tempo pra escorrer todo o seu ódio. Eu fico imaginando um cineasta colocando 10 quadrinhos em cima de uma mesa, defecando em cima, misturando tudo com a mão e falando, faz um filme. Esse é um resumo. Esse é um bom resumo. É um resumo. Desculpa, é um resumo. Tá bem claro. Eu compartilho da mesma opinião do Celso. Me parece que o Zack Snyder se reuniu com os roteiristas, sabe? Aí tu tava cheio de drogas lá na sala, fumando baseado, cheirando cocaína. Ah, vamos escrever sobre um filme? Vamos. O que a gente vai fazer? Ah, vamos colocar o Batman tretando com o Superman? Vamos. Porra, a ideia é legal, beleza. Mas é que você vai pra tela... Cara... Como é que a gente vai fazer isso? Não tem tesão, cara. Eu soltei um vá tomar no cu no meio da sala, com crianças lá no meio. Você vê o tipo de pessoa que é desagradável. Eu apenas gargalhei. Mas assim, eu não digo que é um filme ruim. Eu, como filme, como filme, analisando, como filme, cinema. Eu dou uma nota 7, mas com tendência pra cair. Você já vai dar nota? Pô, tá no fundo, cara. Mas assim, com tendência pra virar 6. Eu acho que é um filme que se eu ver mais vezes, eu vou gostar menos. Como é o caso do Batman, O Cavaleiro das Trevas ressurge. Que aquilo lá é insuportável. Então a gente tem aqui duas pessoas que detestaram o filme. Um que gostou mais ou menos. Eu gostei muito e o Leio. Eu gostei muito. E eu e o Leio gostamos muito, beleza? Então tá equilibrado a mesa, ok? Tá bem equilibrado a mesa. Então vai ter muito o que falar aqui. Detalhe, como cinema. Porque, agora, se eu for analisar como eu gosto de quadrinhos, aí eu dou a mão pros dois aqui. Aquilo lá é um cocô. Você vai dar a mão pra gente. É um cocô. É um fast cheat. Eu posso lembrar aqui, vocês telespectadores, que eu e o Mau somos o que menos sabemos de quadrinhos. Então, é isso que eu falei. Eu tô analisando como filme. Como filme. Também não. Então o que acontece? A gente vai discorrer muita coisa aqui. É. Mas o que acontece? Eu sei pouco de quadrinhos. O que eu sei de quadrinhos, o filme não me atrapalhou. Eu não sei nada. Eu gostei do filme. A história e tudo mais, pra mim, foi muito legal. Gostei muito. A gente já tá esperando. Esse filme tem um baita de um hype, de uns dois anos. Sim. Que foi quando saiu que o Ben Affleck ia fazer a primeira, ia ser o Batman. Não! Todo mundo... Ah, caralho! Ben Affleck acabou de ganhar o Oscar do Argo. Chupa a mão do Argo, né? Chupa a internet! Na verdade, o hype desse filme, a gente tem que fazer, voltando um pouquinho pro Homem de Aço, se vocês lembram do Homem de Aço, era um filme que foi um filme caro, um filme muito caro, que ele precisava fazer umas três vezes o valor dele pra se pagar. Ele precisava fazer 600 milhões. E ele não estava conseguindo fazer, mas ainda dava pra fazer, se eles conseguissem gerar um hype pra forçar o pessoal a assistir. E aí, por isso que a gente fez a videoanálise. Não! Bombo! Foi quando teve a Comic Con que anunciaram o Homem de Aço, ainda tava no cinema, e anunciaram que o próximo do filme, do Homem de Aço, ia ter a participação do Batman, que apareceu o logo, e leram um trecho do Cavaleiro das Trevas. Mas não anunciaram só isso. Não, não. Não anunciaram também toda a sequência. Não, não, essa Comic Con foi só isso. Essa Comic Con foi só isso. Foi só isso. Nessa aí foi só isso. Aí, qual que era o plano? Forçar o pessoal a falar, pau, peraí, agora eu preciso ver esse Homem de Aço de Cinema pra poder ver o próximo. Eles fizeram quanta Natal pra dar um... Pra dar um gás? Pra se pagar o... Eles estão certíssimos. Sim! Por enquanto... De marketing. De marketing, não... Olha, a estratégia de marketing da Warner, se o filme tá caindo, os caras souberam como fazer. Sim, sim. Eu não sei por que não lançaram o cinema esse de novo. Tanto que o Homem de Aço, consequentemente, acabou se pagando. Porque o pessoal foi correndo pra ver, opa, peraí, o próximo vai ter o Batman, beleza. Aí o próximo anúncio foi, olha, Ben Affleck vai ser o Batman. Eu lembro bem disso aí. Mas foi depois de um ano dele ganhar o Oscar, né? É, foi no mesmo ano. Ninguém esqueceu da tragédia, a chamada Demolidor, né? O filme, né? Ninguém esqueceu daquela tragédia. Eu falei, olha, o meu problema, o Ben Affleck em si fazendo Batman, eu não vejo problemas. Sempre falei isso. Tá, agora, isso posto, a gente tem que lembrar vocês que aqui, ninguém aqui é crítico de cinema, tá? A gente, o canal filme... Então por que nós estamos fazendo uma análise crítica? Não é uma análise crítica, é uma análise de fã. O canal Filmes e Games, se você entrar no Quem Somos lá, tá dizendo bem claro, a gente não se mete a crítico, a gente escreve de fã pra fã, tá? E tem muita gente, isso aconteceu no meio de aço, se você olhar nessa vídeo de análise, a gente falou bem, a gente gostou do filme também na época, e teve muita gente que, eu não vou citar nomes aqui que aconteceu nesse filme também, tá? Mas eu vi Nego colocando no Face, colocando no Twitter, Homem de Aço, Homem de Aço não, Batman vs Superman, tudo o que eu esperava e muito mais, saiu eufórico. Aí depois, que começa a ler crítica de Folha de São Paulo, Estadão, Rotten Tomatoes, aí começa a criticar o filme e falar mal. Pra fazer eco, pra fazer eco, não apontei o dedo pra ninguém. Não apontei o dedo pra ninguém. Quem, quem, quem? São pessoas. Eu? Ah! Não apontei o filme. Não apontei o filme. Não apontei o filme. Eu defendi o filme. Ele tá aqui defendendo o filme até agora. A pessoa não tá na mesa e nunca gravou com a gente, mas é mais de um. O fato é, ninguém aqui, tem muito blogueirinho que tá querendo repetir... Blogueirinho, 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 que tá querendo repetir o que os críticos de cinema falam pra poder ganhar alguma credibilidade. Só que crítico de cinema é uma coisa chata no geral. Desculpa, crítico. O Rubens nunca mais vai gravar com a gente. A gente criou esse canal justamente porque a gente queria falar de fã pra fã. A gente fala de coração. A gente fala o que a gente acha. É independente do... E tem muita gente que tá só falando mal do filme porque ouviu falar mal. E um crítico que vai no cinema e vai falar de poderoso chefão vai analisar Batman vs Superman com a mesma pegada? Não dá. Ah, vai descer a lenha mesmo. Isso aqui não é uma produção... Mas o contexto, pelo menos desde quando Batman vs Superman foi lançado no cinema, o contexto que eu tenho observado é completamente diferente. Os críticos estão se... Pode xingar, né? Foda-se. Se fudendo é legal. Porque os fãs, os fãs mesmo da DC, do Batman vs Superman, estão adorando o filme. Os fãs são gostando também. Sim, mas estão adorando. E estão criando memes, sabe? Pra poder descarterizar os críticos. Mas é dividido, não é todos os críticos. Metade dos críticos. Não, é 10 e 0. 10 e 0. É impressionante. O público que está assistindo está dando nota 50% do filme. O filme é uma nota B pra C. E detalhe, o filme esse final de semana já tomou um tombo de 81%. Por causa de crítica. Não, é porque o filme é meia bomba, pô. Não, não, não. Então é bem paciente. Como não? O pessoal que não foi ver ainda lê as críticas e diz... É claro que é pra isso que serve. Falar, eu vou gastar uma puta dinheiro num filme que é meia boca? Claro que não. E eu acho que a nota não volta então mesmo. Na minha opinião, isso é ridículo, porque crítica é subjetiva, É uma pessoa. Eu vou deixar me influenciar porque alguém escreveu e falou mal sobre o filme? É isso que eu tô... Foda-se. Eu vou pegar o meu dinheiro e vou lá e assistir. Exato. O termo, o termo, antigamente. Essa é muito idiota pra fazer isso. Não, mas peraí, não. É isso que existe crítica. Não, mas aí você pega, peraí, será que vale a pena eu ver esse filme? O que que tá falando? Ah, é, não vale a pena. É, vale lembrar o seguinte, o cinema... O cinema é caro, cara. Tem 10 filmes em casa, mas eu não vou deixar o que eu tô melhor, mas só vou escrever no subjetivo. Cara, eu não... Eu, quando escrevi a crítica, eu já tinha esse pensamento também. Pô, eu tô escrevendo essa crítica aqui, mas é o meu ponto de vista. Se o meu leitor vai concordar ou não... Então, mas é uma coisa... Mas é uma outra conversa. A crítica existe pra servir de guia pra quem quer saber alguma coisa. Sim, concordo. Eu vou ser bem sincero. Eu vou ser bem sincero. Eu quase não fui ver esse filme. Eu fui ver esse filme porque eu ia fazer videoanálise, porque eu olhei e falei, puta, cara, vou gastar um puta dinheiro. Maria vai com as outras. Só vai com você. É, gastar um puta dinheiro que eu não vou. Marcelo, uma coisa que alguns falam... Você ia ver esse filme de qualquer jeito, o Paranel é Batman. Cara, eu não fui ver Batman eternamente. Por exemplo, eu não fui ver Batman eternamente. Quem foi ver? Cara, foi o filme que mais bilheteria fez do Batman. Batman enerva a gente? Cara, o Batman eternamente foi o filme que mais bilheteria fez do Batman até o Batman Cavaleiro das Trevas. Foi mais que o Batman fez. É, mas o Valkymer fez um bom papel. Até mesmo ele sendo loiro, não tem nada a ver com o Batman, ele até encarnou bem o Batman. O Jim Carrey, né? Tinha o fenômeno Jim Carrey no meio do filme. Deixa eu falar uma coisa. O Tommy Lee Jones copiando o Jack Nicholson. Tá, Batman ver Superman agora, gente. Uma coisa que o pessoal que você fala que já vê algumas pessoas se clamando, o que acontece? Crítica. Quando eles falam o que é crítica, não é, eles reclamam que algumas pessoas falam assim, mas crítica não pode ter o ponto de vista pessoal do escritor. Eles reclamam que o crítico, o crítico, aquele crítico personal, ele não tem que ter o ponto de vista pessoal. Mas sempre tem. Qualquer. Sempre tem. Qualquer texto. Vai ter uma visão subjetiva da pessoa que escreveu. Mas sempre, mas sempre. Até contar uma história real você vai influenciar. Olha, quando eu vou ver um filme, eu penso assim, qual que é, primeiro que eu queria, qual que é a proposta, o que esse filme se propõe? Por exemplo, eu não posso julgar... Exatamente, você não pode julgar esse filme como sendo uma super obra dramática. É super herói. Eu não posso julgar Transformers com o mesmo rigor que eu vou julgar um poderoso chefão. Por quê? Qual que é a proposta do Transformers? Vender bonequinho do Transformers. É ponto. Então, eu não estou esperando nada do Transformers. Mostrar a mulher gostosa. É, vai ser um filme. Qual que é o público, qual que é o público alvo de Batman vs. Superman? É o meu público do Transformers. Quem? Não, não é um público tão retardado quanto. Não, não, não. É jogo de vista. Não tem jeito. Mas não tem jeito. Eu acho que quando a gente discute qualquer tipo de conteúdo, não importa. Eu falo de games, a gente está falando de filmes, não importa o que a gente fale, sempre a gente vai influenciar alguém. Não interessa. Mas é que tá, as pessoas têm que ter ideia que elas têm que ser livres para escolher. Exato. Aceitar. E mesmo, não só duvidar, falar assim, eu quero questionar, eu quero ver, que nem o Angelo falou, eu quero ver isso para ter certeza se a pessoa... É nesse ponto que eu queria chegar. O que a gente está falando aqui no Filmes e Games é isso. Tem gente que gostou, tem gente que não gostou. O que a gente quer não é falar para vocês vale a pena ou não ir no cinema assistir. A gente quer que você assista o filme e depois vem aqui e fala concordo com quem gostou, concordo com quem não gostou, concordo com quem achou. Não, eu não quero que vocês assistam não, vocês vão perder dinheiro. Ó, ó, foge. E ele é o mediano, hein? Ele que é o mediano. O que eu fiquei puto? Se ele vai dar caro, gente, deixa o Warner fechar. Vai na quarta-feira, cinco reais. Não vai ter mais cabine da Warner, cinco reais. O que eu fiquei puto? É que teve gente que não assistiu o filme e já meteu o pau no filme. Ah, não, o cara não gostou. O que não ia nem assistir. Mas eu assisti. E dos dois aqui, eu tô até melhor pro filme do que eles. Agora, como é que vocês explicam o filme que, como vocês falaram, ele tá abaixo da crítica entre os críticos especializados? Especializado. E, ainda assim, tá bombando na bilheteria. Transformers. Ele teve um drop, mas ele tá bombando. Transformers dos filmes de comédia da Globo Filmes que são uma merda e bombam na bilheteria. É, Transformers, cara. Ou seja, o pessoal quer ver, por quê? Porque o Batman Superman se pegando. Mesmo se o filme for ruim, eu preciso ver isso. É, a primeira vez que você vai ver na tela do cinema o Batman Superman se pegando. Sim. Só que é claro que junto com isso vem um prato de cocô junto. E eu acho que as críticas ruins fazem um pequeno favor ao filme, porque eu não sei se eu já falei isso, mas expectativa é tudo. Sim. Se você vai no cinema achando que o filme vai ser 10, você sai chateado. Se você já dá uma baixada de bola antes de ir no cinema, você fica mais... Eu gostei mais do filme talvez por causa disso. É a mesma coisa. Eu já fui falar putz, esse filme vai ser uma bosta. Eu olhei e falei até que não era a bosta que eu tava imaginando. Não é tão ruim quanto os mimizentos falaram. Cara, olha, eu vou ser bem sincero. Vamos lá, Batman e Superman. É pior que Superman 3? Não. É pior que Superman 4? Não. É pior que Batman e Robin? Não. Sim, sim. Não, não é. Isso é verdade. Não, não é. Não é. Só que ele também é uma pilha de cocô. Mas aí o que que é? Eu tô comparando, sei lá, essa caneca com o cocô do Thor ali embaixo. A caneca é ótima em filmes e games, hein? Compreende. Aí, ó. Então, agora, falando disso, vamos partir pra uma das partes mais polêmicas desse filme que é o casting, tá? A gente tem a galerinha bem ou mal escolhida. O Henry Cavill a gente já conhecia. Sim. Ele era o Batman, ele era o super-homem no Homem de Aça. Então, a gente já se acostumou com o cara, né? Já aceitamos ele. Sinceramente, assim, eu acho que ele tá pior nesse do que no Homem de Aço. Eu acho que ele tá muito melhor no Homem de Aça. Sim, ele acha que deu uma caída de qualidade. Mas decorre do fato... Não é porque ele tá dividindo a tela? Não, é decorre do fato que ele aparece bem menos. Sabe o que eu acho Basicamente, o filme é o filme do Batman. Não, aí que tá. É o filme do Batman. Eu não achei isso. Eu senti que ele tá melhor nesse filme porque mostrou muito mais o lado humano dele, tá? Não, eu tô falando ele, ator. Ele, ator. É isso que eu tô falando. Não, ele... Você achou? Eu achei sensacional. Cara, ele tá em deusar Eu vi poucas vezes. Cara, ele tá o boneco de cera quase igual o Brandon Root no Superman. Eu vi poucas vezes. mais presente no filme inteiro do que esse. Até porque o Bruce Wayne precisa de uma introdução na história, uma construção pra que o público entenda quem é aquele cara que tá chegando agora. E o Super Homem também aparecia como um deus do caos que quando ele aparecia alguma merda tava acontecendo. É, sempre merda, né, cara? Quase virou alguém. Então, é o deus do caos, mano. Cara, você fala Super Homem alguma coisa vai explodir. Exatamente. Ele é pior que o Beetleju. O Beetleju, você fala três vezes o nome dele ele aparece. Você já deu a letra de spoiler? Tem que dar a letra de spoiler. É uma boa dica, né, galera? Ó, vai ter spoiler, né? Dá a dica de spoiler, né? Dá a dica de spoiler, né? A gente já começou a soltar spoiler aqui. Já começou. Então, vamos relembrar vocês, tá? Vê o filme antes de continuar assistindo esse vídeo, beleza? Vocês foram avisados. É sério. É sério, vai ter spoiler. Pra caralho. Olha, o Superman, cara, é que nem o Beetleju, só que o Superman você fala três vezes o nome dele, alguma coisa vai explodir aqui do lado. Nem precisa. A Lois Lane tá fazendo um gulunguinho? Qualquer coisa que a Lois Lane faz explode. Nossa, mas a Lois Lane deu um... um topar com uma pedra no chão, o Superman tá ali do lado. Eu só não sei que uma calcinha até não explodiu. Eu só não sei que uma calcinha É demais, cara. E nós precisamos ter em 2016, nós precisamos ter três vezes no filme a Lois Lane sendo a Dozela em perigo? Ah, papapuca que pariu. Eu não vejo o problema. E eu não... Depois de vez de Max que tinha uma personagem feminina forte. Eu não vejo o problema em um super-homem. Eu não vejo problema no Homem de Aço ter um GPS ligado direto na... Ele tá apaixonado por ela, caralho. Mas não importa, amor. Você vai trabalhar, eu vou trabalhar todo dia e ligo pra minha mulher três vezes por dia. Tá tudo bem? Norte do amor, você é brilho, é pá. Você fala com a sua mãe. A mãe dele tava sequestrada há três dias e ele não sabia. A mãe dele passou três dias no cativeiro e ele não sabia. A Lois Lane caiu do prédio em dois segundos e ele pegou ela. Então, ele escuta a Lois Lane lá da puta que pariu e ele escuta a Lois Lane. A mãe dele que é sequestrada, ele não escuta. Tem que contar pra ele. Um detalhe, eu fiz tilfim com a minha irmã. O termo que meu irmão usou pra citar Lois Lane e pra citar o super-homem, escravoceta. Qualquer coisa ele já raya lá. Não, e depois... Esse super-homem vai fazer o floresta. Você viu a Lois na banheira? Você viu a Lois na banheira? É? Ela era muito mais fodona. Mas eu vou falar uma coisa. Ela era uma mulher que não precisa ser salva, cara. Eu achei que ela tá mais fodona nesse filme do que eu vou. Não, 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 não. Agora ela tá muito mais da preguiça do cara. Porra, jogaram ela no prédio. Se jogarem no prédio, você vai precisar ser salva. Ela vai aparecer a princesa do mar. Você tem que ser salva. Ela foi sozinha lá pro... Ela foi lá pro Afeganistão na puta que pariu encarar uns terroristas. Então a gente falando também do personagem. Eu achei que o Clark Kent é o pior, um dos piores que eu já vi, cara. Na boa. Ali nesse filme é. Nesse filme. Nesse filme. No filme anterior ele tava bem conceitando. No outro ele tava de boa. Tava ótimo. A Lois na banheira também. Clark Kent do Christopher Reeve era perfeito. Era perfeito porque ele era um bosta. Um bosta. Esse Clark Kent ele peita o editor, ele fala tem que fazer isso. Ele vai atrás do penar que fala assim o que você acha do morcego lá. Sabe o que eu acho legal desse Clark Kent? Ele tá pior inclusive nesse. Cara, ele tá com a nação, cara. Os ditos de palpa assim com a mão. Qual que é a vantagem? A gente sempre reclama que o Clark Kent era um bosta. Como é que as pessoas não sabiam que o Superman era o Clark Kent? Porque ele não é um banana não. Porque o Clark Kent não é que eles não sabiam que era igual. Eles não sabiam quem era o Clark Kent. O Clark Kent tava ali e ele era invisível. Ele era uma bostinha. O Christopher Hale fazia um monte de postura corporal. Ele era muito bom. Então quando ele tirava o óculos ele erguia. Pra gente parecia outra pessoa. Exato. Ele mudava, ele né? Mas essa é um... Esse aí, o Clark Kent é machão, ele é famoso. Mas essa é uma abordagem. E tem barriga de tanquinho. Mas essa é uma abordagem que já tem mais de 30 anos que vem sendo feita nos quadrinhos que eles aproveitaram. O Clark Kent não é mais o cara... Ele é um cara normal que tá ali, ganhou o Pulitz ainda por cima. Ele é famoso. Ele é foda. Tanto que ele chega na festa o Luthor fala assim Clark Kent? Conhece? E o Bruce Wayne juntos. Como se o Clark Kent fosse famosão. Bruce Wayne tinha que falar quem? Cara, eu vendo... Deixa eu ver uma coisa. Eu lembro do meme que apareceu na internet quando apareceu essa cena do trailer e falou, olha o olhar dessa pessoa que é o Alex Luthor. Ele sabe que é... Vocês comentaram lá do Perry White falando das matérias. Tem que lembrar que até ele comenta com o Clark um momento que ele fala isso aqui não é mais 1938. É. Maçã não é mais... Ele tá falando da criação do Super-Homem. Quando foi o Super-Homem foi lançado nos quadrinhos. Que é o Zack Snyder falando assim, vai se fuder seus fãs do Lazarinho. Isso aqui não é mais 38. Eu gostei desse Clark Kent do personagem Clark Kent porque o que acontece? Que dá mazinha na banheira. Não, é legal você ver esse lado humano dele. E toda hora que ele tá... Ele é um filho. Não sei se ele for o prédio e a banheira e tudo, né? Não sei se ele não... Pá! Ah, mas peraí. O Super-Homem também corre a Lois Lane no Superman 2? Tanto que tem o filho no Superman Retorno. Tudo bem. Ai, meu Deus. Mas toda hora que mostra o Clark Kent conversando com alguém ele é o Clark Kent mas ele tá conversando já pensando no ponto de vista de homem de aço, cara. Então... Eu acho legal. Eu tiro o óculos sem querer assim fudeu, né? Isso da personalidade de saber se é da afeição mesmo isso não tem como você é ridículo isso, né? O cara te coloca isso não dá pra... Isso não dá pra... Suspensão de descrença. Total. Esse óculos não esconde nada. Mas aquele Clark Kent paspalhão, cara aquilo eu cansei. Eu achei legal que eles mudaram isso. Não, não. Pra mim tudo bem. Os óculos pra mim não serve isso. É irrelevante. É, até porque isso todo mundo discute já há anos. É, isso não. Mas enfim. Agora, esse novo Clark Kent que corre atrás que briga pela matéria não sei o que ele quer eu achei legal. Eu achei porra. Não, peraí. Peraí. Um jornalista tem que brigar pela matéria, pomba. Se não, como é que ele é excreto? Sabe, ele tá combinando, velho. Ele tá próximo daquele Clark Kent do seriado Lois Lane. Lois e Clark. Lois e Clark. Pois é. Eu gostava. Eu gostava daquele seriado. Era muito bacana. Há 30 anos atrás reformularam o Superman onde o Superman é uma farsa. A pessoa verdadeira é Clark Kent porque é como Clark Kent que ele foi criado. Ele não veio lá Ah, eu sou o Kalel e me disfarço como Clark Kent. Eu sou o Clark Kent. Ele é o Clark Kent. O meu disfarço é o super-homem. Então a vida dele é ser o jornalista. Só que ele tem super-poderes e vai salvando todo mundo. Exatamente. E ele escolheu ir. Ou seja, bateu o filme então, cacete. Mas se vocês forem ver pra época que ele foi criado o jornalismo na época, em 38 era realmente onde se conseguia as notícias. As notícias, exato. Então foi realmente foi uma escolha de ouro e hoje em dia mesmo assim continua relevante. Mas eles fazem críticas. Continua relevante porque isso mostrou nesse filme por isso que eu falo eu não gostei da forma que foi composto devido ao eu curtir muito as histórias em quadrinhos mas tem coisa que você que nem essa do super-homem ter brigado ele realmente por algumas matérias ele fazia questão porque ele queria mais informações sobre aquilo então ele falava ficava em cima eu quero aquela informação mas ele tá perdendo a descrição que ele precisa ter como é que tem. Ah não, claro. Tempo, assim ficou meio, né? Mas eu achei legal também que eu vi o anjo. cara, ninguém vai perceber como é que eu falei deixa eu falar uma coisa olha só como vocês falam isso né? Saiu um vídeo ó, viu um vídeo de marketing da Warner né? Do Henry do cara? Henry na Times Square vocês viram esse vídeo? Ah, mas esse foi ele tá com um problema ninguém reconhece o cara tá na Times Square mas é verdade você não sabe o que é esse não, mas o cotidiano você se perde mesmo você perde mas mesmo assim eles podem ter feito 10 tomadas até conseguir 10 segundos não, mas fizeram ali na Times Square e os que não vão botar o parágrafigurante você vai já saber mas tem uma lógica com relação a isso não, esse vídeo da Warner eles foram filmados na real não fizeram na Times Square porque pra humanidade é muito estranho eles conceberem conceberem que um ser humano tem os poderes que o Superman tem então acho que o pessoal faz essa ele tá voando exatamente mas não é isso que a gente tá discutindo aqui a gente sabe que ninguém nunca vai achar que eles são parecidos Ben Affleck vamos lá a grande quebrada de perna em todo mundo que xingou Ben Affleck não, ele tá bem não, não mas eu tô falando ele tá bem ou é a expectativa de novo? pra mim é a melhor coisa do filme é o Ben Affleck com o Batman ele fez uma ótima apresentação como Batman ele trouxe um Batman Batman mesmo tipo ferrado da vida de uma porrada puto da vida de dar uma porrada em criminoso só que essa essa maluquice dele de se capituliano e outra uma coisa que a única coisa que eu achei grotesca foi ele começar a ter visão do futuro bom, aí a gente espera mas fazer a interpretação dele todo mundo achou que o Ben Affleck é o Ben Affleck não é o Batman digno foi quebrada foi uma quebrada nossa, ninguém imaginava que o Ben Affleck ia fazer isso vamos lá vamos duas coisas analisando como filme achei que o Ben Affleck como o personagem Batman desse filme foi ótimo tá tranquilo o personagem que foi apresentado em si embora seja muito burro mas aí é coisa de roteiro é o Batman mais burro burro não, bravo né? não, bravo e burro é o detetive do mundo não, ali não ali porque as coisas as provas ele recebeu no recado ele não consegue somar dois mas vamos lá mas assim esse Batman que foi apresentado em si ok agora se eu fosse fã de quadrinho o Batman matando a roda mano matou mais que o Justice Tim Burton não, muito mais o Tim Burton então pronto a gente parou de falar do Ben Affleck e vamos falar do Batman certo esse Batman é um Batman diferente e os mimizentos fãs de quadrinho falam o Batman não pode matar ele mostra desde o começo que ele é um Batman cansado como o Celso falou ele é um Batman velho e o que o velho faz melhor que todo mundo toca o foda-se chega uma hora que você fala quer saber foda-se morrer morreu é isso que eu vou falar eu estou analisando o filme então no fundo eu não me interesso o Batman desse filme mata pronto pronto tá ótimo e estou assistindo o filme que se propôs a me entregar não é que ele mata tipo o cara está rendido eu vou matar mas ele faz o que tem que fazer e se alguém morrer morreu deixa eu falar uma coisa calma aí o cara que ele marcou lá que vai morrer na prisão deixa eu falar o que que eu achei do Batman a gente vem acompanhando desde o Batman do Michael Keaton primeiro veio uns 4, 5 Batmans e dois matam depois veio o do Nolan que mata também mas tudo bem não estou falando do Batman que mata estou falando o seguinte esse Batman quando eu fui ver esse filme eu tive que esquecer todos os outros Batman não porque mata ou não mata porque esse é um Batman que ninguém conhece é um outro personagem é um novo personagem tem medo você vê os policiais entrando cara o que que é o Batman ele está sendo representado o que que é o Batman para aqueles caras é um maluco fantasma fantasma a gente não sabe se ele vem para o bem ou para o mal se ele vem matar bandido ou bandido e policial é quem estiver na frente pode ser que na origem que vai ter filme da origem pode ser que ele comece um cara que ele evita matar mas tinha referências mas tinha referências ao último filme do Batman a mansão queimada é mas não é é outro universo é outro universo não mas estava lá isso então isso é uma coisa que eu falo isso confundiu isso confundiu muita gente a minha irmã mesmo que eu falando nossa estava a mansão queimada mas cadê a mulher grata eu falei ó filha mas lembre-se que pergunta para o Zack Schneider que o becil que fez o filme mas o que que acontece Celso no terceiro filme a mansão Wayne já está de volta no ressurso é mas deixa eu só para concluir aqui só para concluir não ela queima no primeiro no primeiro aí no segundo ele está num flat é que o último filme queima de novo não 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 virou um filme Batman V Superman primeiro queima por causa do House of Go Batman V Superman galera deixa o ar só terminar de concluir aqui eu gostei muito muito desse Batman por causa disso porque você tem que esquecer todos os outros Batmans sim ele é um Batman freak ele é tão freak Batman Freak ele é freak para que quem não conhece quem não sabe quem é aquele Batman esse cara é meio maluco ele sai matando todo mundo entendeu e para a gente que está a gente telespectador que está assistindo o Batman ali que a gente conhece vê ele conversando com o Alfred a gente vê que as pessoas infelizmente as pessoas perdem parentes perdem não sei o que as pessoas morrem e depois de algum tempo a gente tem que superar isso a vida deixa cicatrizes meus amigos então mas ele ele é um cara que freak ele perdeu os pais há 40 50 anos atrás não é tão velho assim não ele mostra que tinha 6 anos e até hoje a relação a morte dos pais foi a melhor abertura inclusive eu gostei muito dessa vez não sabe por que você gostou dessa abertura? porque é fiel a quadrinha até os filmes até o filme que está passando no final eu desavio aqui eu desavio aqui quem morreu mais os pais do Batman ou o Tio do Homem-Aranha? quem já morreu mais? mas isso pra mim foi tão rápido só pra concluir foi tão rápido isso aqui não foi um flash eu concordo eu vi muita gente foi longa a cena foi tão rápida não foi longa eu vi muita gente eu vi muita gente criticando ah e contar mais uma vez a morte eu gostei eu gostei o único momento o WTF foi dos morcegos levantando o moleque eu achei aquilo ali meio caralho você vai estar aprendendo daqueles alucinação aliás o Batman gosta de dormir né cara mas só pra concluir o que eu achei é o seguinte mostra pra gente que nos outros isso eu não percebi nos outros filmes do Batman esse é o primeiro filme que eu vejo do Batman que fala caralho esse cara tem problema o Batman ele é o cara então os outros os outros parecem assim que ele meio que superou a tragédia matando mas assim mas é uma desculpa eu sou Batman porque eu ia matar ele nem lembra de vez em matando ele faz eu continuo aqui agora não parece que ele não superou ele lembra essa porra caralho vocês não acham que isso é uma evolução ele tá maluco pra caralho como se fosse ontem esse papo de super herói não mata vocês não acham que isso é uma evolução a gente não tá mais nos anos 80 é uma involução não 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 Maurício nisso eu não concordo porque o que acontece nessa hora nesse momento que nós vivemos no mundo cheio de violência cheio de coisa sabe desprezível que a gente vê todo dia ter o super homem e o batman que eram duas figuras como eu sempre falo né luz e trevas só que eles nunca passaram do limite de matar nenhum nem se fosse o pior inimigo deles eles sempre trabalham dentro dali lógico que o batman dá umas pancadas fortes mas eu acho que a gente precisava não precisava ser heróis que matam é lógico que nos 60 anos é lógico que nos 60 anos de história nos quadrinhos teve episódios do batman super homem e mataram mas eu tô falando mas num filme que vai passar também pra crianças e pra adolescentes eu acho que precisa não os adolescentes de hoje não tem essa ingenuidade mas é que tá mas então pessoas morrem todo dia na TV ele tá com censura tá com censura mas é que eu falo mas hoje em dia é o que mais precisa mostrar-se um herói porque o que acontece é óbvio teve até a morte do super homem nos quadrinhos por quê? porque o pessoal tava cansado do escoteiro o escoteiro mais velho do mundo só que nessas horas que a gente precisa desse escoteiro é nessas horas que esses heróis mas a questão desse filme não é mostrar beleza pras pessoas mas não é questão de mostrar uma beleza mas a gente quer trazer essa discussão aqui na mesa é o plot do Demolidor dessa temporada agora é você tá fazendo errado cara você tá não tá matando os caras a gente em algum momento deixou alguém fora deixou alguém assim você fica preso com essa série a gente não vai comparar série com filme a gente pode até comentar uma diferença o objetivo do filme o objetivo do filme é naquelas duas horas e meia pegar o público maior quantidade de gente possível porque eles querem dinheiro se você pega pra essa juventude de hoje que tá acostumada com a violência infelizmente a violência hoje em dia é a coisa mais normal do mundo ninguém mata ninguém mata vira conto de fadas vira um negócio meio muito o pessoal ia falar ninguém morreu mas é tudo isso mas é estranho falar isso porque os jogos o batman também se limita a não matar as pessoas na cultura geral se você pega o wolverine todo mundo sabe o wolverine vai fazer estraçalhar os caras agora o batman nem todo mundo acredita que o batman é a mesma coisa é a mesma coisa de você defender vai matar todo mundo é a mesma coisa vocês podem ter opiniões diferentes mas é a mesma coisa que você diz assim tem que liberar a arma na mão das pessoas porque as pessoas tem que ter o direito de se defender quer dizer eu tenho o direito de me defender que qualquer preto não é preconceito mas qualquer neguinho que aparecer da comunidade e eu me sentir ameaçado eu vou ter o direito de ir lá e matar o cara e ajoelhar e deixar o cara desviou muito da conversa não mas é essa questão de um filme eu estou falando que para o filme ficar mais real eles tiveram que botar a violência para o pessoal mal nós estamos falando de um cara que voa sim que já é um absurdo por isso ele é visto ele sempre foi visto exatamente como um deus eu sei mas o diretor eu estou colocando o ponto de vista dos produtores que querem vender para o maior número de pessoas possível eles não querem que a molecada que está acostumada com violência só faltou passar um pequeno porno e voando deixa eu fazer uma pergunta deixa eu fazer uma pergunta você viu o filme do Thor o primeiro vi não lembro mas vi mas você viu o filme do Thor fez dinheiro pra caramba não sei fez quantas pessoas o Thor matou nenhuma ele só destruiu um robô exatamente e olha que na revista eles matam e uma das maiores críticas do Homem de Aço uma das maiores críticas do Homem de Aço é o cara explodiu a cidade inteira matou um monte de gente alguns acharam que ele matou uma família com um laser no olho ele matou não aquela família mas outras estudou aquele prédio Leandro e Valina mas muita gente reclamou que ele não matava ninguém então esse filme já começou logo de cara pedindo desculpas falando ó a gente sabe que realmente morreu muita gente naquele filme na verdade o que que acontece esse foi o problema do filme vocês que mataram pessoas não eu não entendo mas é um dos maiores mimimis da internet foi a maior não foi a reclamação do Homem de Aço anterior então já vamos começar um pouquinho no início do filme a reclamação do Homem de Aço anterior foi puta que pariu mas o super-homem deixou a cidade inteira indo pro saco como assim e lembra que eu falei eu falei peraí o super-homem tá começando ele nunca a base desse filme é o super-homem começou ontem já de cara tem que enfrentar criptoniano ele nunca enfrentou criptoniano ele fez da melhor forma que ele conseguiu é é um inexperiente mas acontece há baixas não tem como só que o que que aconteceu e aí eu entro o fato daquele negócio que o Zack Snyder aparentemente é uma pessoa que nunca leu um livro na vida nunca leu nada nenhum nenhum conflitinho do banheiro ele é um nada ele é uma pessoa cara ele é uma pessoa que não entende alguns preceitos básicos que A mais B dá C entendeu mas enfim o que que acontece ali quando ele fez aquela cena de destruição ele fez porque parecia legal pra caralho e foi legal pra caralho foi legal pra caralho foi legal foi legal mas o que que acontece não se pensou em nenhum momento as consequências daquilo que ia acontecer esse negócio desse começo desse filme onde fala olha morreu pessoa foi porque todo mundo reclamou isso é pra mostrar pra mostrar mas as consequências não teriam acontecido se ninguém reclamasse se ninguém tivesse reclamado o início do filme talvez assim se ninguém tivesse morrido se ninguém tivesse morrido a pessoa reclamar deu um jeito como que as pessoas não iam reclamar a visão que elas tem desses heróis é essa que eu falei existe já tem um avanço assim desculpa mas super homem embate mas não é uma coisa que nasceu ontem o filme é baseado numa história que nasceu uma semana nem todo mundo é obrigado a ter bagagem tudo bem que nem todo mundo tem bagagem mas o mínimo que você sabe disso que já foi falado tem filme desde a década de 90 quadrinho desde 30 e pouco existe uma bagagem cultural que entra no inconsciente coletivo de todo mundo de 80 anos esses personagens de alguma forma todo mundo viu alguma coisa já ouviu falar é diferente de saber que mata ou que não mata já não deu um desenho mas a questão é essa eu assisti um filme é o super homem e o batman que mata pra mim vendo como o filme beleza são esses personagens vamos embora mas acho que a questão é a questão da justificativa da violência de forma desnecessária vamos lá a gente teve num homem de aço um superman inexperiente que mata que mata ainda de forma consequente porque o cara tá lá brigando com o Zod na cidade em vez de levar porra da luta pro campo e centenas de pessoas inocentes morreram isso a gente viu teve agora a comparação de fato agora beleza inexperiência beleza inexperiência o cara podia aprender agora ok aí criou-se a treta do batman o batman ele percebeu que o cara ele é descontrolado ele é praticamente um deus com poderes e que alguém tem que controlar ele só que é hipocrisia porque esse batman mata também sim porque ele mata legal sabe talvez se o roteiro tivesse ficado um pouco mais conciso no seguinte o batman ele não fala não fala não fala não fala não fala não fala se tivesse mais sentido se o batman tivesse uma outra posição da cadeia sabe tipo assim não eu luto pela justiça eu sou um personagem das trevas mas eu luto pela justiça mas eu não mato eu tenho que ensinar esse cara a não fazer essa média exatamente mas não ligaram o zack snell ligou um foda os dois matam o batman mata teoricamente quem tem que matar ele tá puto com o superman porque ele mata inocentes derrubando prédios e porque ele mesmo fala esse cara se ele quiser a gente não sabe se ele é se ele tiver 1% de chance de ser nosso inimigo ele vai ser ele vai explodir o planeta o batman nunca eu entendi esse ponto de vista nele eu entendi então não é assim ah ele matou uma pessoa eu não mato ninguém agora vamos lá agora vamos lá pro Lex Luthor que eu quero falar só um momento aí a gente tava falando que esse vai ser unanimidade aí não tem tanta não tem que não puta cuidado com o Lex Luthor viu amigo agora foge foge mulher maravilha o que que acontece a gente ele falou bem esse negócio é algo meio inconsequente o super-homem matou uma cacetada de gente no filme anterior ok com aquela sendo inexperiente nas tretas você tem uma justificativa plausível a inexperiência beleza beleza passa-se 18 anos 18 meses quase 2 anos o que que ele faz assim que ele chega lá na merda de Nairobi que tem aquele cara apontando a arma e fala slayne a primeira coisa que ele vê ele mete o cara ali na paliva ele dá um sorrisinho ele não aprendeu nada não ele aprendeu não mas até no cêntese aquele cara não é vilão cara e deixou o rio e deixou de mim eu se tomar um tiro na cara vocês estão com mim não cara ele tem super velocidade ele vem arrancar a arma se quiser isso me preocupa quando a falta grande audiência cara aquela cena foi a mais legal do filme que a Lois falou pra ele assim foi o que eu falei eu acho que ela seria uma bosta eu vibrei eu vibrei você é muito burro eu gosto de você você respeita a opinião dos outros eu não sei o que respeitar é a opinião burra eu falo assim não é nem pela questão do filme mas eu acho que falta hoje em dia a gente ter uma visão tudo bem ah o filme vai ficar muito infantil meu desde quando o Batman é infantil o filme tá cacetada deixa os caras no 6D no hospital gente isso daí era um quadrinho escrito pra criança de 8 a 10 anos de idade se você quiser negar como esse negócio sumiu desculpa você não entende quadrinhos vocês falaram que não tava influenciado por quadrinhos aqui e começou a mimimi você tá chiando porque o Batman matou um terrorista pra salvar a mulher da vida dele foda-se o super-homem foda-se o terrorista o cara ia matar a mulher dele ele matou mas ele não precisava mas não precisava a questão é essa ele podia deixar o salvou ela e pega o cara mudaria mudaria o filme porque se ele não tivesse matado se ele não tivesse matado o cara talvez ele também não tivesse deixado os caras do Luthor matar os outros porque ele também não deixaria que aliás o Superman não pode deixar nenhum crime o Superman não pode deixar nenhum crime no planeta tudo bem que ele tenha superioridade mas se o Superman existe no planeta não pode haver nenhum crime você sabe qual é o maior drama do Superman? você sabe qual é o maior drama do Superman? vou ter que cortar essa coisa de voltar pra pauta você sabe qual é o maior drama do Superman? é que ele não pode salvar todos esse é o maior drama do Superman e quando ele tá salvando alguém lá embaixo do jornal tem algum moleque trombadinha assentando assentando de alguém e quando ele tá perdendo tempo salvando a porra da Los Vennin milhares de pessoas no mundo tá morrendo se fudendo a banda de Los Vennin é mais importante vai se fudendo você quer aquele chão pra todo mundo? você vai morrer não você quer que ele salve do mundo? eu vou traçar uma reta aqui vai tá óbvio tá óbvio que vocês estão sendo influenciados pela paixão do Superman eu não leio os quadrinhos eu não leio tá bom mas a gente não pode deixar essa videoanálise do filme descambar só pra mata ou não mata tá bom? matou eu vi o mal do filme que ele matou e eu acho que ele tá certo ele tem que salvar que ele tenha a sorrência ele já falou aquilo chega nesse assunto Lex Luthor galera é por isso que Rambo 2 é uma merda mesmo Lex Luthor aquele pra começar eu já quero perguntar pra vocês aquele é o Lex Luthor ou é o filho do Lex Luthor? não é o filho do Lex Luthor eu saí achando que era o filho do Lex Luthor ele fala meu pai o primeiro meu pai botou o nome eu pensei que era Lex Luthor não eu não entendi isso ele ia ser o Joaquim Luthor o pai do Lex Luthor mas ele fala meu pai botou o nome dele na empresa Lex Corp ele é o Lex Luthor 2 então eu tava certo não, mas ele fica careca ele não é o Lex Luthor é o Lex Luthor mas teve um pai chamado não, mas eu acho que não pra mim não ele é o Lex Luthor ou é o filho do Lex Luthor? não, não pra mim não é o Lex Luthor ele é o Lex Luthor só que na história do filme eu tô vendo se ele tem um pai chamado do Lex eu tô vendo se ele é o Lex Luthor ele é o Lex Luthor pra mim eu achava que ele era o filho do Lex Luthor não, não ele não é filho do Lex Luthor ele é o Lex Luthor só que na história Ele teve um pai também chamado Lex. Pronto. Mas esse pai, Lex Luthor, não era maligno. É o Lex Luthor que ele conhece. Pra mim esse não é o Lex Luthor. O quem não era maligno? O vilão é ele. Quem está na primeira base? O fato é, o vilão é ele ou é o pai dele? Ele é um aprendiz de vilão? Ele é o vilão. É o Lex Luthor. Mas pra mim não é o Lex Luthor que eu conheço. E suposto, já que ele era pra ser O Lex Luthor. Todo mundo aqui concorda que é uma merda de um personagem? Com certeza. Só tem dois vilões no universo cinematográfico de toda a história do cinema que eu respeito. Darth Vader e Lex Luthor. Lex Luthor porque é um cara, é um ser humano peitando gigantes. Peitando gigantes. Então eu acho o pensamento lógico dele muito foda. E esse aí não consegue nem fazer um discurso sem se perder, se gagueir. Se perde, ele é um bochinha. Eu acho que o Lex Luthor do Smallville é melhor do que esse. O Lex Luthor do Smallville era melhor que esse. Mas será que ele também não está assim como o Homem de Aça, ele também não está prendendo a ser vilão? Agora, tem o seguinte. Os maiores problemas... Por que a gente compara ele com o Lex Luthor do clássico Superman 1, 2 e 3? 1, 2 e 4. Que era um cara com 50 anos. Ou seja, era um cara que já tinha a criminalidade já percorrendo até o inteiro da veia dele. Lembro, lembro. Parece que esse começou agora, esse ano... Ah, mas aí parece a liga das jovens, adolescente. Vai. Novos titãs, né? Novos titãs. Eu só vou falar, esse filme... Toda parte que envolve o Lex Luthor sofre de sérios problemas de edição nesse filme. Porque nunca fica claro... Primeiro, qual que era o plano do Lex Luthor, Leandro? Nenhum. Sorte. Conta com a sorte. O plano dele era... Tipo, sou o Coringa, vou foder furo. Metei um monte... Ele é um Coringa. Como ele vai se descer do Flávio Amatograga. Ele é um mexicano. Ele é um imbecil. Era aí que eu queria chegar. Não erraram em gastar um vilão do porte do Lex Luthor. Podia ter pego o Charada ou o Coringa. Não, Coringa não. O menor do Batman. É um Charada. E colocado ali no lugar. Ou em duas garas. Não podia ter colocado o Coringa e já dar uma... Mas o Coringa vai no Esquadrão Suicida. Não, tudo bem. É, verdade. Mas, ok. Digamos que não existisse o Enquadrão Suicida. Podia botar o Coringa e já dar uma brecha pro Ingencio. Mas eu acho que vocês não saberiam muitos irmãs do Super-Homem. É. Lex Luthor, Brignac... E aí, Andrew? Quem é Brignac? Quem é Brignac? É, beleza. Lex Luthor é um lixo nesse filme. Eu achei bem Coringado. Eu achei isso. Mas ele tava muito Coringa. Voltando. Eu não quero voltar. Eu quero avançar. Tá, tá. Mas deixa eu explicar o Lex Luthor, cara. Não precisa explicar. Há uma série de problemas que envolvem exatamente o lance do Lex Luthor. Ninguém conseguiu explicar o plano dele. É, verdade. Temos o filme. Ninguém entendeu até agora o que eles propunham. Mas existe. Inclusive já saiu até a cena deletada que vai sair... Essa cena extra que é... Não me recuso a comentar a cena que não tá... Não, não. É por isso que eu acho que é um problema do filme. Você falou do plano, mas talvez o plano dele, porque no final do filme... Spoiler! Ah! Ele tá aquela deixa do Darkseid. Exatamente. Que ele já sabia... Porque o que acontece? O Luthor se mostrou um cara que sabia todos os heróis que nem... E o detalhe, o mais incrível que já tinha o símbolo de cada herói. E os heróis então... Não, que ele fez no Corel Draw. É, ele fez no Corel Draw. Que a gente compara caralho aquilo ali. Já tinha os símbolos. Não. Ele sabia da existência. Ele sabia da existência. Não, parece que ele queria formar a Liga da Justiça. Ele queria. Aquele W da Mulher Maravilha é a vida daqueles ônibus azul do Intervia. Exatamente. É, é. Então, parece que ele queria formar a Liga da Justiça pra enfrentar o Darkseid. Só que ele é um Mark Zuckerberg cheio de Rivotril louco. Não, de Rivotril não. Sem o Rivotril. Cheio de pé. Cheio de pé. Então, beleza. Então, ele tava deferível assim. Meu, eu prefiro destruir o mundo pra não dar o mundo pro Darkseid. Não, peraí. Então, a gente já vai falar um pouco da história aqui. Não, peraí. Ele não tem plano. Ele não tem plano. Quando ele pegou o Zod... A gente já deu spoiler pra caralho. Quando ele pegou, chegou na máquina lá e teve um plano legal, eu quero ter acesso a máquina, eu quero ter acesso ao corpo pra pegar... Ali parecia que ele tinha um plano. É. Um cara inteligente. Parecia. E ele fala, eu quero reviver o Zod e pôr um pouco do meu DNA nele. Vamos ver o que acontece com essa mistureba aqui. Ele não queria criar o Apocalipse. Aquilo ali foi um acidente. Não, ele fala. Mas ele deu um nome pro Tuesday. Ele não fala. Vai do Tuesday. E ainda por cima a máquina fala pra ele, ó. Vai dar uma merda isso daqui. Manda ver. Não, não. A máquina estúpida, ela fala assim. É proibido reviver o Zod. Ele fala, ah, mas o cara que... Não, é proibido. A máquina fala que é proibida. Aí fala pelo não sei o que. Pelo conselho de crime. Pelo conselho de crime. O Zod reviver. Não, ele queria criar o monstro. Ele queria criar o monstro. Ele queria criar o monstro pra destruir tudo. A máquina fala. Pelo imbecil. Pelo coinga. Pelo coinga. O plano mais ridículo dele é quando ele coloca o cara na cadeira de rodas de uma bomba lá pra matar metade do Senado. É um Superman lá. Não, todos. É todos. E coloca a culpa no Superman. Não, velho. Gente, o primeiro plano dele... Essa parte não tá errada. Pera, eu quero entender o seguinte. Ninguém me respondeu. Eu achei tão linda essa parte. Pra que ele vai criar um... No meio do fogo, ele olhando assim... Você quer entender isso daí? Por que que ele queria destruir o mundo, gente? Ele queria dominar o mundo. Então, deixa eu explicar o que que acontece. Então, que eu falei que tem problemas de edição. E tem essa tal dessa cena deletada. Essa cena... Essa tal dessa cena deletada, ele encontra um acólito de Darkseid com as drogas das caixas maternas. E isso deixa... O que você não entende? Eu não sei nada ainda falando. Que deixa ele pirado da cabeça. Ele tá louco o filme inteiro porque ele encontrou a versão de Thanos no universo da DC, entendeu? Claro que eu não entendi para dela. Ele encontrou um Deus. Então vai no quadrinho. Ele encontrou um Deus que zuretou a cabeça dele. Tanto que no final, quando ele tá preso, ele basicamente é o Renfield do Drácula. Essa é uma forma que você encontrou para justificar as ações dele. Mas vamos lá. Não tem uma cena do filme que ele entra na nave e a máquina começa a falar com ele. Isso. Ah, aqui eu tenho todas as memórias de Krypton. E 23 galáxias. Me ensine, me conta. Me tirou da história. Exatamente. Ele tava brincando. Ele tava brincando. Não, mas e se tiver Matrix? Se tiver Matrix, liga um bagulzinho lá e... Não, não tem. Mas eu ouvi isso no cinema. Um cara do meu lado falou, nossa, o Superman tá na Matrix. Então beleza. Então aquilo não é o Lex Luthor tendo um plano de Lex Luthor. Porque ele não ia ter porque ele destruiu o mundo. É o Lex Luthor influenciado por alguma entidade que a gente não conhece. Exato. Só que isso não tem no filme. Então fica mal explicado. Fica mal explicado. Beleza, o Lex Luthor era que não era para ter polêmica, tá? Não, não era. Então agora eu sou obrigado aí para polêmica. Mulher Maravilha. Mulher Maravilha. Hummm. É claro. Cara, nunca aquela música fez mais sentido, né? Delícia Maravilha. Delícia Maravilha. E você viu que é o cara do Robo Mano Max também, fazendo a guitarrinha. Eu quero começar por aí. Tirando que ela tem a trilha sonora mais foda da DC. Que vai ser a trilha do filme. Tirando a trilha de tudo. Tirando a original do Batman 78, essa trilha sonora tá sensacional. E chega a empolgar na hora que toca no filme. Batman 78. Do Superman. É, vou confundir os dois. Faz parte. Tirando a trilha original, essa vai bombar. A hora que tá os três e a musiquinha toca, assim tá os três e a filha. Que roubo de cena, arrepia. Que roubo de cena. Mas tirando isso, a Mulher Maravilha tá uma bosta nesse filme. Mas tá, eu acho. Uma merda de escolha. Então pera aí. Termina, vocês falam. Vai, vai. Eu falo da minha opinião primeiro. Vai, fala primeiro. Eles queriam fazer uma super heroína e colocaram uma super modelo pra fazer o papel dela. Uma magrela de 40 quilos que desde que anunciaram ela eu falei isso e quando veio o filme, o nego fala, ah, você é machista. Você é. Você. Não é? Isso, isso. As pessoas falam, você é machista. Você é. Você só quer ver o corpo das mulheres. Na hora que o super homem tá vendo TV sem camisa e a mulherada do cinema berrando, beleza. Mostrou que a mulherada gosta. Na hora que o super homem sai da água, todo molhado, beleza. Beleza. Agora na hora de mostrar a mulher maravilha, põe uma magrela de 40 quilos que come salada, vai vomitar pra não engordar, porque se ela passar de 40 quilos ela perde o emprego. Bulímica. Bulímica do caralho. E a mulher maravilha, a gente sabe que ela é uma porra de uma amazona guerreira. Eu quero a coxa da mulher maravilha, tem que ser da lagura do paradela. Vai, vai. Entendeu? Isso. A coxa da Xunli. Xunli. Estilo Xunli. E eles põem uma magrela que parece que vai quebrar na primeira porrada que ela vai dar. Isso não me incomodou. E não é porque eu quero mulher gostosa no cinema. Não é. Não é. Não é porque eu quero mulher gostosa no cinema. Isso não me incomodou. É porque eu quero a mulher maravilha sarada, porque ela é sarada. Olha o mimizento de quadrilha. Olha o mimizento de quadrilha aqui. O que você tá falando que você quer mulher melancia. É. Mulher melancia. Mulher maravilha. Como é mulher maravilha? Nunca foi mulher melancia. Eu sei, mas o que ele tá falando é mulher melancia. Deixa eu me explicar. Ele quer a Gina Carano. É uma bosta aquela lá. A Gina Carano tá no Deadpool. No Deadpool. A pior coisa do Deadpool. E ela quando dá uma porrada no cara, você realmente encara. Pô, é uma mulher porradeira. Não é uma magrela. E se você falar... Ele ficou puto que ela apareceu peitinho. É, também. Não, mas se vocês verem a nossa crítica da Jessica Jones, que tá aqui no canal, eu não critico a Jessica Jones. É uma puta de uma magrela sem graça. Por quê? Porque é a Jessica Jones. Mas é a personagem dela também menor. Mas a personagem dela, se você pegar quadrinha, é sarada também. Acontece que a Mulher Maravilha é uma guerreira sarada porradeira. Ela não pode... Ela não... Eu tô falando a Mulher Maravilha do... Do... Do público. Do... Do seriado. Do seriado. Ela nunca foi. Ela nunca foi. Super... Não, a Linda Carter é feia, magra. Que isso, amigada. Como isso tá louco? É isso que eu tô dizendo. A Linda Carter era mulherão. Não era peitinho. Era mulherão. Mas não era peitinho. Não era peitinho. Não tinha 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 peitinho. A Linda Carter era mulherão. Essa aí é mulherzinha magrela. Eu acho que não é. Vamos lá. O problema... Mulher Maravilha... Então deixa eu falar. A grande... O grande Coringa... O que ela tinha na manga... Wise na manga... Ela praticamente não abre a boca no filme. Então... Ela é muito... Pessimamente mal introduzida. Não, não, não. Tô falando assim. É a sorte da Mulher Maravilha. A Gal Gadot não abriu a boca no filme. Que... Porque se ela abrir, ela vomita. Não, porque você já viu... A gente viu Veloz e Furiosa, sim. É uma alface que ela almoçou. Ela não segura. Ela não segura. Agora, pode ser... Quero cuspir pra cima e cair na minha cara, assim... Que ela dê certo num Mulher Maravilha. Não, o filme dela tem tudo pra ser bom. Porque a história dela é legal. Só que... Nesse filme, ela fez uma pontinha. Uma pontinha só. Só que o problema é na hora que ela abre a boca. Porque aí ela corre o risco de ser que nem a Gisele Bündchen no táxi. Que nem a Cindy Crawford no... Aquele lá, Fair Game lá. Deixa eu falar uma coisa. Eu concordo que ela é uma matriz. Eu concordo que ela é uma matriz. Eu nunca vi essa mulher nesse filme. Velozes e Furioso 5. É bem isso. Cara... É a mina dos japoneses. Já foi roubado um pendrive lá. Não, eu concordo que ela não é uma atriz de peso, tá? Ela não pesa nada. Em nenhum sentido. Mas o que acontece? As caras e bocas que ela fez, principalmente nas lutas, tá? Eu achei do caralho. Eu achei sensacional. Eu gostei muito. A hora que ela... Cadê? Muito da Mulher Maravilha, cara. A hora que ela... Por quê? Por quê? Porque a gente tava... Eu pensei que não ia me influenciar, porque eu já tinha visto ela no trailer. Que a gente fica... Porra! No trailer já mostrou muita coisa. Exatamente a hora que ela aparece. A fiadinha mais legal do filme já tá no trailer. Sim. Tá com você? A única. A única, né? Mas sabe por que você gostou? Mesmo assim eu gostei pra cacete. Sabe por que você gostou pra cacete? Porque é a Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha é fetiche de nerd. Por que Comic Con que você vai e pega uma mina mais ou menos de Mulher Maravilha? Não, isso é quase a sua, Mauro. Não, não, não. Não, não. Não, não. São poucas que fazem cosplay de Mulher Maravilha. Botou a roupinha da Mulher Maravilha? Chama atenção, é claro. Até porque você não viu ela... Até então você nunca tinha visto ela na TV. No cinema. Eu só lembro, a minha referência de Mulher Maravilha era do seriado antigo. É. Eu não tenho essa tarefa de Mulher Maravilha. E outra coisa. Não. Eu gostei. Me empolgou pra caralho. A trilha sonora ficou... E o quadrinho foi dele. Aí o que que é... Tá vendo aí? Isso não é mimimi de quadrinho. É. Não é mimimi de quadrinho. É mimimi. É. Isso é mimimi de série. Porque eu sou um fã da Linda Carter. Cara, aquela da série é uma mulher de... Era uma mãe de 35 anos, 40 anos. Eu não vejo... Cara. Eu nunca bati pra aquela mulher de série. De boa, velho. Caralho que não. Eu tinha dois anos. Eu lembro dos filmes dos gatões. Ela fumando maconha com o cara da maçã lá. Linda Carter. É. Com o Ben Stiller. A Linda Carter. Não, tudo bem. Eu era apaixonado pela Linda Carter. Essa gata que tá aparecendo aqui. Quando era moleque, tá? Sem putaria, como o Ben falou. Era apaixonado do tipo, papai... Inocência. Inocência. Eu vou casar com essa moça quando eu crescer. Mas era uma senhora, Mau. É. 35 anos. Mas eu era uma criança apaixonada. Ou seja... A Mulher Maravilha... Eu também era apaixonado pela Linda Carter. Deixa ele em paz. A Mulher Maravilha, ela tem um símbolo na história que não tinha a Jessica Jones, como eu falei. Tô pouco me ligando que ela é magrada e feia. Agora, tem certos ícones, e nisso a DC é muito maior que a Marvel, vocês me desculpem, que são conceitos mundiais. E aí são os três maiores. Superman, Batman e Mulher Maravilha. É a Trindade. 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 Mas é considerada a Trindade. A Trindade. Tem até trechos dessa história no filme. E eles têm... Não tinha nem conto deles. É o conceito formato. Se você botar um Superman magrelo, vão chear. E eu vou chear, porque eu achei essa daí magrela. Você achou ela sem peixe. Querer que ela seja voluptuosa e tal, não é machismo. Gostar que a mulher seja grande... A Mulher Malancia, né? Grande como a Mulher Maravilha sempre foi, pra mim. Eu nunca fui! Sempre foi! Minha Linda Carter fui, cara! De novo a foto da Linda Carter aqui. Olha aí! Mas como ele fala, né? Ele vai achar uma foto voluptuosa. Não, vamos fazer uma foto com efeito Photoshop, cara. Uma mulher fruta lá do Rio de Janeiro. E até pra lutar. Uma coisa legal, uma coisa legal dessa Mulher Maravilha. A luta dela, né? Além das expressões faciais dela gritando, a luta. Ela com a espada. Ela corta com o chicote. O chicote. O laço, o laço. O laço, o laço. Repetindo aqui. Eu não tô... Uma mulher voluptuosa, pra sair lutando assim, cara... É... Não, vamos lá. Tá bom. Não pode que o peito vai atrapalhar na hora de correr. A criação. Não, não é isso. Mas, cara... A criação da Mulher Maravilha tem muito do lance de bondagem, de fetiche sexual. Claro que tem. Tá ali no personagem. A criação dela tem... Faz parte. Faz parte. Tanto que depois tiveram que dar uma amenizada. Porque, pô, virou... O passar dos anos fala... Pô, gente, isso daí é algo... Tá exagerando. É, né? Aí o que... O que acontece é o seguinte, cara... O que o Leandro falou durante a luta, que ela leva uma porrada e ela dá um sorrisinho de tipo... Sim, sim. Manda vinho. Vambora. Vamos cair na porrada. Tipo, ela é porrada. Ela até falou... Uma hora os caras falam assim... Mas, pô, mas você vai enfrentar? Ela falou... Já enfrentei vários desses. Já matei Deus. Galera, galera, galera... O Celso vai falar a opinião dele da Mulher Maravilha. Eu só quero dizer o seguinte... Eu não tô discutindo a interpretação da Gal Gadot. Eu não tô discutindo o papel da Mulher Maravilha no jogo. Eu tô discutindo a escolha da Gal Gadot pra ser a Mulher Maravilha. Não ornou. Não serve. Ela não é a Mulher Maravilha. Pode ser que no filme dela ela fique ótimo. Mas eu achei a pior escolha de personagem. Sabe o que eu acho? O meu melhor é que o Lex Luthor. O meu melhor é que o Lex Luthor. O meu melhor é que ela abriu na boca. Só uma coisa... Só uma coisa... Eu acho que o pessoal mete mais o pau se botar essa mulher voluptuosa. Falar, porra... É que nem uma coisa do videogame. Botou aquela menina do Street Fighter. Toda... A personagem da Street Fighter. A Laura. A Anitta. A Anitta. É, bota a Anitta. Entendeu? Então o pessoal... A Anitta não é assim. E o pessoal mexendo o saco. Pô, é colocar um shortinho. Quer uma fechinha? Colocaram a menina com... Se colocasse uma mulher ou mulher vira desse jeito que você quer... Com certeza, cara, o pessoal ia meter mais o pau nisso do que... Mas é o mesmo lance que você falou. Galera, lembra que eu falei lá atrás de pessoas que mudam a opinião pra fazer eco pra opinião alheia? Eu conheço esse cara há 30 anos. Eu conheço. Eu não tô mudando. Ele tá falando... Se ele falar que ele queria que ela fosse gostosa, ele tá falando... É machismo. Meu... Eu falei que eu adorei a atriz como Mulher Maravilha. As caras... Eu não ligo pra peito e pra bunda dela. A interpretação dela lutando, entendeu? Que pra mim o que mais importa ali, eu achei sensacional. Imagina se fosse um elenco bom. Se fosse uma escolha boa pra fazer a mesma coisa que ela fez. Só que uma mulher que parece é Mulher Maravilha. Vai ser muito melhor. O que você falou lá no caso das mortes, os produtores também colocam uma mina que as mulheres vão querer, as meninas vão querer ficar igual. Lembre-se... A do Quarteto Fantástico. A do Quarteto Fantástico. A do Quarteto Fantástico. A Jéssica Alba. A Jéssica Alba. É a mesma coisa. É uma bosta com a menina. E é gostosa. É uma bosta. Ela é deliciosa. Lembre-se que 65% a 70% do público que vai no cinema hoje é feminino. É feminino. Então, e o detalhe? O que eu falo da Mulher Maravilha é exatamente isso. Que não quer dizer que eu vou gostar por causa disso, certo? Não. Minha opinião não vai mudar. Não, mas posso dar a minha agora? Que é o seguinte. A Mulher Maravilha, eu achei que ela roubou a cena do filme. Porque ela chegou desde o início fazendo o que o Batman tinha que ter feito. Ela sabia que já tinha outros metas humanos. Ela tava lá no meio. O Lex Luthor, como eu falei pra dizer que tava formando a Liga da Justiça, né? Porque o Lex Luthor já sabia e ela também sabia. Fiz aquelas logos em Corotá. É, os logos em Corotá. Que pariu. E o detalhe. Ela chega e esqueceu que ela não rouba a cena. Pra mim ela rouba porque o único que eu presto atenção nela é o Batman. E o Banana fica lá. Não, mas rouba o bagulho dela. Rouba o bagulho dele. Mas Celso. Ele rouba. Celso. A personagem rouba a cena. Mas se fosse uma escolha melhor de elenco seria muito melhor. Celso. Faltou falar uma coisa do Batman, né? Nós fomos apresentados, né? Cada versão de Batman no cinema tem uma versão, né? Cada nova tomada. Então nós tivemos um Batman... O Adam West era um Batman gordo, né? O Christian Bale era um Batman com problema dentário. E aí agora nós fomos apresentados no Banana porque é um Batman burro. É. Porque o que acontece? A Mulher Maravilha, ela faz tudo o que o Batman deveria ter feito. Ela já sabia de tudo. E na hora da treta ela chega e ela domina a cena. Até me lembrou assim que eu fico os dois bananas, os dois garotos atrás assim. Me lembra eu e meu amigo meu tentando catar uma delícia lá da Braia Grande. E a gente sabe... Alguém catou? Catou nada. A gente só salgou. Como que os caras me chamavam na época? Sazon. Tem pé e os outros vão lá e comem. Então... Com amor. É. Sei lá se foi com amor, viu? Mas eu queria fazer amor com ela. Isso é certeza. Mas ela lá no filme ela pegou, dominou. E quando até, como vocês comentaram, quando o Apocalipse bate nela e ela fica feliz, é do jeito que o Mulher Maravilha tem que ser. E ela já pega a espada, já sai dando corte, dane-se, morte. Isso é roteiro. É, mas então, isso aí não tem... A luta dela é sensacional. Não tem como... Ela com a espada... Não, eu acho que o filme dela vai ser melhor do que os do... De um futuro Batman e o de um super-homem. Porque vai retratar... Se mostrar o lado humano dela... Mas ela é muito inteligente. Cara... Porque ela vai invadir... Pra que que ela entrou no filme? Ela é, né, mano? É uma zona imortal, né? Já tem mais que... Por que que ela entrou no filme? Por que que ela entrou no filme? Pra pegar uma foto que tá com o Lex Luthor. Cara, aquilo tá digitalizado. Fazer uma cópia e levar embora, você não apagou a fotinho. Viu? O Lex Luthor tá com a sua foto. Cara, eu vou postar a sua foto. Mas isso... Manda nudes! Caiu na net, minha filha? Não adianta você tirar uma cópia assim. Mas aí também é pedir demais, né? Mas tudo bem, mas é estranho mesmo. Mas o roteiro é burro, lembra? É, o roteirista que é burro. Cara, nesse ponto, nós juntamos um roteirista escarizado, veio pra dar um tapa no roteiro desse filme. Saiu isso, hein, cara? Mas e você, Angelo? Você não falou do negócio da vida, por favor? Eu falei pouco, cara, mas eu tô pensando aqui em questão de roteiro, das participações delas. Realmente, é um roteiro burro. Que é o seguinte... Tem aquela cena que o Bruce Wayne encontra o Cargo Quente. O Bruce Wayne tá lá com um plano. Roubar dados do servidor do Lex Luthor. Que fica na cozinha aberto. Exatamente, aberto. Com o botão do SP assim, qualquer um entra. Pois é, qualquer um entra. E o cara lá, o que você tá fazendo na opinião? Não, a japonesinha lá. Só a japonesinha que se toca... Se toca mais uma lá, você quer ir no banheiro? Então vai embora. A chave geral dali devia ficar no banheiro, né? Pois é, exato. Uma porrada desliga, a luz da Nintendo. Aí o que é pior, aí chega uma mulher, uma mulher maravilha, toda sedutora e tudo mais, Ah, vou lá roubar os dados do Bruce que o Bruce Wayne tá lá pegando. Todo mundo sacou o Bruce Wayne, ela sacou, o super-homem sacou. Todo mundo. Pois é, pois é. Aí ela rouba os dados. Por favor, alguém me explica por que o super-homem sacou que o Bruce Wayne é o Batman? Porque ele ouviu. Ele ouviu. Ele ouviu. Ele ouviu. Ele ouviu. Porque no final do filme ele fala a Bruce. Eu falei, cara, peraí, como assim o Bruce? Mas ó, aí tem um detalhe. Foi um pecado o Batman não ter sonhado em estar dando um picote na mulher maravilha, né? Porque ele tava tendo sonho com tudo. Cara! Se fosse uma gostosa ele tinha sonho. Não, mas então. Mas ele podia ter sonho. Aquela magrava não podia ter feito assim. Cara, é aquele negócio. Aquele do estilo selvagem, né, mano? Aquela magrava não conseguia fazer, né, cara? Cara, é isso que você falou. O Batman é velho, né? Porque, cara, o que ele mais faz nesse filme... Velho e burro. Não, não. Porque a mulher maravilha entra no carro, ele sabe que ela pegou a porra do pendrive dele e não vai atrás. Não, cara, mas o que eu ia falar. Cadê o avião? Cadê o Batmóvel? Não, mas nesse caso é o seguinte. O Batman é velho. Parece o meu avô, cara. Porque o que ele mais faz no filme é dormir. Ele dorme e tem uns 4, 5 sonhos nesse filme, cara! Mas você tem que mostrar. Tendo sonhos, né? Tem que mostrar. Sonhos premonitórios, mano! A gente que falou do roteiro vale aqui uma observação também. A gente tá falando de um filme fechado de duas horas e meia que tem que contar uma história. Quando eu vejo o Celso falando, ah, o Lex Luthor do Smallville é melhor que esse? Pô, são 10 anos pra desenvolver um personagem. Mas, cara, em um episódio... Uma série merda. 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 Não, não. Mas... A gente tem que dar um voto aqui, uma chance pros caras. Porque eles tem que correr com uma história aí, apresentando 3 personagens. Então, esse é o problema. O que a Marvel fez em 15 anos? Eles não puderam fazer um filme... Não, mas esse não é um desconto. Ninguém mandou os caras chegarem e querem fazer uma história que põe tudo, bate no liquidificado. Eles precisam fazer isso. Isso, para dela. O que acontece é o seguinte. É o que eu estava falando com você nos bastidores. O problema da Warner, desse novo universo cinematográfico da DC que eu estou lançando agora, é que eles não têm uma mente que consiga alinhar todo o universo como a Marvel tem, que é o Kevin Feige. Ou eles também. Aí resolveram... É, aí resolveram... Vamos fazer um filme que bota porra de todo mundo, 10, 15 personagens, apresenta a história de todo mundo, 2 horas e meia... Sai do filme... Porra, o que foi que eu acabei de ver? Mas apresenta o que? A gente já sabia do Batman, a gente já sabia do Homem de Aço. A gente já sabia do Homem de Aço. A gente já sabia do Homem de Aço. Não, do Homem de Aço ele sabia, do Batman soube agora. É, com um ciclo muito. Com uma forma bem retosida. Foi contado de novo. A teoria só teve o Homem de Aço. A outra história da Marvel que teve o cuidado de apresentar personagem por personagem... Cuidado ou época, cuidado ou época. E como vocês falaram da Mulher Maravilha. Cuidado ou época. Se eles fazem a primeira reação que ela teve. Mas vai ter o filme solo dela ainda. Vamos falar da decisão. Se você é o produtor da DC, da Warner, claro. E aí você vê que a Marvel fez... Ah, vamos fazer o filme do Homem de Ferro 1. Thor 1. Será que vai montando tudo Hulk para depois chegar nos vingadores? Eu faria isso. Eles demoraram. Eu concordo que o grande erro deles foi que eles demoraram. Eles estavam apostando só lá no Nolan. Chegou a hora. Se eles falam... Fizemos o Homem de Aço. Eles devem ter pensado... Cara, se a gente ficar levando 7, 8 anos para desenvolver os personagens antes de fazer a Liga da Justiça... Já vai ter Vingadores 2, 3, X-Men... O hype pode baixar. A fórmula pode se esgotar. Sim. E a gente vai perder nosso público. Então a gente tem que juntar logo eles, cara. E lembre-se o seguinte. A Warner tem uma séria pressão de acionista. É. Isso. Eles têm que fazer a Liga logo. Não dá para fazer a Liga em 2018. Eles têm que jogar. Porque é o seguinte. Também tem um outro problema, né? Direitos autorais. Esses personagens são antigos. Tudo bem. Eu entendo. Mas faz um filme então mais pé no chão. Não coloca um filme com... Sabe? Com tantos personagens. Eu senti pé no chão. Eu também não achei que não falhou, não, cara. Eu senti. Eu senti. Quando eu vi o trailer, a primeira imagem que saiu... Que pé no chão tinha lá? São 3 personagens. 3? Você não vai considerar o Aquaman. É mais, hein? É mais. Eu te falo. Super-Homem. Batman. Mulher Maravilha. Aquaman. Ciborgue. Mostra. 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 Mostrou. Mostrou. Não. Não. Mostrou pra preparar a galera. Cinema é uma mídia independente de outras mídias. Eu não preciso ir pros quadrinhos pra saber o tal. Graças a Deus. E diga uma coisa. Graças a Deus. É o filme com o novo. Ainda bem. Eu não vou nunca mais ler o HQ, cara. Porque senão vai me fuder o filme. A gente vai ficar chato. Antes que algum babaca chega nos comentários desse vídeo e fale assim... Já fizeram isso? O Ângelo tá falando que tem muita informação, tem muita referência. Eu não tô brigando com isso. Poxa. Só uma coisa. Eles não falam... O Ângelo tá... O pessoal não faz isso. Ele fala... Aqui é miguinho de cinza. Aqui é de bonita. O nordestino. O careca. E eu sou fanboy. Eu sou fanboy. Você é um hater e eu sou fanboy. Eu sou anti-fanboy. Não, você é hater. Eles vão reclamar do que que você falou? Os fãs em geral têm reclamado, que os críticos têm reclamado que o filme tem informação demais, tem referência demais. Eu não me importo com isso. Tem que ter. Eu não tenho bagagem nenhuma e peguei todas. O filme não consegue amarrar essa informação de eu falar com o CISA para o público novo que tá chegando agora. Exato. Esse é o problema. Esse é o problema. Eu sou esse público novo. Uma das maiores críticas... O que você pegou? O César colocou... O filme é sobre três personagens. O César colocou os outros três. Flash, Aquaman e Ciborgue. Eu nem sabia o nome dele. Me contaram depois. Ciborgue. Tem o... Não, calma. Vai aqui. Flash, Aquaman e Ciborgue. Flash aparece pro Batman até, né? No sonho e... Esses três apareceram junto com a Mulher Maravilha nos arquivos do Luthor. Porque eles tinham o quê? Trinta segundos pra cada um, meu amigo. Não dá pra apresentar o Aquaman. Aquelas logos da Ziana e Coriornal. É, a Liga da Justiça. Eles aproveitaram e tiveram que botar os logos lá. Isso aí foi um roteirismo, como o Paradella fala, pra poder encaixar todo mundo em duas horas e meia, cara. Se fosse mostrar alguém mergulhando pra mostrar a Aquaman, quando acham a Kriptonita no começo... Quando o cara mergulha e acha a Kriptonita, eu falei, pronto, vai apresentar. Não fazia isso, mas deixava subentendido. Deixa eu... Tem que ser rápido. Deixa eu falar uma coisa. Depois vai ter a Liga. Vai ter a Liga. Deixa eu falar uma coisa aqui. Vai ter a Liga, né? Vai ter a Liga, né? Deixa eu falar uma coisa aqui. Vai abaixar. Vocês lembram da nossa videoanálise dos Vingadores Era de Ultron? Lembro. Vocês lembram daquela cena lamentável do Thor na caverna? Não. Ah, sim. Que não explicou porra nenhuma, que não adiantou. Não tem nada a ver com o filme. É, tá totalmente desconexa do filme. Mas vai ter um filme pra isso. Por que aquela cena tava ali? Por causa do filme do Thor do Ragnarok. É. Foi um fã service aqui. Foi um fã service. Apenas isso. Como a cena do Flash aparecer no sonho. Como aquele sonho do Batman no deserto. Como essas ceninhas dos carinhas da Liga é tudo. Coisa que não precisava estar no filme. Não precisava. Era fã service e só se justifica pra ter o outro filme. Só que qual é o problema? Não é fã service. Não é fã service. Só que qual é o fã service. Porque qual é o fã service esse cara? É fã service. Quantos fãs estão reclamando? Inclusive no final. Mas reclamando que é tanto fã service que não tá. Porque não falou. A minha preocupação é que nem quando a gente saiu da sessão de Vingadores do Tron. Um casal de idosos do meu lado perguntou. Poxa, mas quem é esse personagem aí? Eu tava do seu lado. Naquele momento eu pensei assim. Caralho velho. Pois é. O filme ele não tá respeitando um público novo. Exato. Que não conhece o que tá rolando ali. E não faz a costura direito. É a mesma coisa. O que que tem pra não entender nesse filme? O que que alguém saiu? Eu não entendi essa parte. Todo mundo entendeu o filme todo. É a mesma porra nenhuma, cara. O que que não entendeu? Eu entendi. Mas você não entendeu o plano do Lex. Não, o Lex não entendeu o plano do Lex. Ninguém entendeu. Agora vamos lá. Aí, o que eu ia falar e que concordo com o Angelo é o seguinte. Que o cinema é uma mídia diferente, por exemplo, de uma mídia de quadrinhos. Nos quadrinhos você tem centenas de vezes colocando esses plot points largados no meio. Isso vale pra série também. O Chris Claremont passou 15 anos X-Men jogando essas coisas no meio. Tanto que tem coisa que até hoje não foi explicada no negócio dos X-Men. Da Jubileu mesmo. Isso, isso. O irmão do Scott Summers. E o Losch? Tem 10 tempos de Losch que explicam muita coisa. Calma a boca. Losch que explicam muita coisa. Calma a boca. Só que cinema é uma mídia completamente diferente. Quadrinhos é um negócio que sai mês a mês. É um negócio em tese até barato. Cinema é caro. Você vai no cinema. Você paga o ingresso no cinema. Você come. Você faz uma série de coisas. 20 palmas pipoca. Exatamente. Você não sentiu. O combo. 41 combo. Não. 41 combo. E você chegar e colocar esse tanto de informação para obrigar o público a entender num outro filme. É ridículo. Não. Não é para obrigar a entender gente. É. Vai fazer flash ficar. Não. 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 Que a pessoa normal. Que está studentЯ que está vendo filme. Foi tanta referência que. É. É overload. Entendeu? Se vocês entenderam pelo lado errado. Vocês estão achando que aquilo é fã service. Não. Aquilo é para o público geral. Pубrico civil saber. Vai ter o Flash. e vai ter um cara que a gente não sabe só que aí o público sai como tá saindo falando, puta que pai, não entendi nada a verdade é que vai descendo a vontade de ver o filme você já tá falando no começo você já tá falando no começo que os críticos tão odiando porque eles tão vendo o filme como cinema como outros filmes o público em geral como se fosse cinema como se fosse cinema que estranho que estranho nós estamos vendo cinema como se não fosse cinema você entendeu parece isso eu quero dizer que você é outro tipo de cinema exatamente o Leandro saiu do filme entendido por bem ou por mal, ainda que eu e você nunca tenhamos lido os quadrinhos a gente reconhece as referências algumas, algumas eu não peguei mas a gente reconhece os personagens então a gente consegue mais ou menos fazer uma construção lógica disso mas tem um outro público que não tem nenhuma referência que não sabe porra nenhuma sim, mas dos sonhos eu não tenho ideia do que é dos sonhos exato eu só fiquei sabendo eu só fiquei sabendo que era o Flash naquele sonho porque eu vi o comentário do cara atrás eu não sabia que era o Flash mas ele também não a roupa do Flash não tá com a roupa do Flash quem é muito fã quem é muito fã não tá com a roupa do Flash pegou tudo e eu odiei o filme em si por causa disso porque tem tanta coisa misturada lá é tanto história clássica num filme só que é um cocô em termos de quadrinhos em termos de quadrinhos parece que o cara recortou essa revista pra mim não me prender muito em quadrinhos mas o que acontece que Nemir, irmã que não entende droga nenhuma ela ficou assim perdida ela sabe quem era que nem o Leandro falou ela sabia quem era o Flash tanto que quando o Flash apareceu ela não sabia quem era também que nem eu também não sabia eu falei não é o Flash eu fiz uma vez depois eu falei não é o Flash ponto de ignição nesse momento ela tá colocando um comentário aqui embaixo não entendo de porra nenhuma é a sua mãe mas não ela realmente ficou assim ela falou não gostei porque tem o que acontece aquele público que não conhece nada do quadrinho que adorou que não conhece nada então nossa explodiu matou e morreu isso é mais eu não sabendo é pra isso gente eu não sabendo algumas referências admitam que esse filme eu não me preocupe porque eu sei que ele vai explicar mais pra frente pai quem que é esse cara se eu não souber agora vai explodir não eu espero um ano nós somos aqui na mesa nós somos um público diferente que vai acompanhar admita o filme não é feito pra nerd velho rabugento que lê quadrinho é feito pra molecada mas o que eu tô falando é o seguinte mas a molecada ficou em choque meu sobrinho foi ver do lado e ele falou o que que é isso ele viu o desenho da Liga da Justiça e ele achou meio estranho ele falou o que que é tanto que o público já tá começando a rejeitar outra coisa eu achei que faltou super gênios super gênios balde de água sempre vira um balde de água não sei pra nada super gêmeos transformaram o que que acontece é o mesmo problema é o mesmo problema da cena da caverna do Vangadores mas só foi uma cena agora do Batman vs. Ferran enfim desonestidade intelectual entendeu eles só erraram no ciborgue que eu acho que ali mostrou demais mostrou a criação podia mostrar o ciborgue pronto em algum lugar e mostrou uma caixa materna que você também nem sabe o que eu tô falando tem gente que não sabe o que tá acontecendo apareceu para demônio mas vai mostrar a caixa materna pra mim é uma lancheira que a mamãe faz e dá pro moleque levar mas vai mostrar nos próximos então eu tô preocupado eu vou aprender mais pra frente sim vai mostrar nos próximos vou fazer ligação olha mas é que a gente tá falando de filme e tudo mais tem uma cena que me subestimou muito a minha inteligência aí o pessoal vai falar assim é não que ele teve uma psicológica dele se sentiu abalado eu até sei que tá lá batendo no superman já vamos pra essa parte já vamos pode ver vamos lá tá com a estaca já pronta o Louis Lannis chegando sei o que Marta por que você falou Marta? é a mãe dele best friend ele não é a melhor amigo mas nessa hora ele não fala que é a melhor amigo aí vai pra salvar a mãe do superman e fala assim eu sou amigo do seu filho mas não é meu irmão não a 10 minutos atrás eu tava espancando ele quase me matava eu tava com uma coisa calma aí pra entender na hora que falou Marta na hora que falou Marta eu fiz assim ofendeu ofendeu eu sou o Ben vai tomar no cu desculpa desculpa isso significa que por esse raciocínio o supla também tem que ser amigo do super-homem e do Batman calma aí deixa eu falar uma coisa de todas as pessoas que tem uma mãe chamada Maria tem que ser amiga desafio calma aí quantas pessoas estão nesse vídeo tem uma mãe chamada Marta comenta aí minha sogra chama Marta deixa eu te falar uma coisa deixa eu te falar uma coisa deixa eu te fazer um comentário então a sua a sua minha esposa não pode ser morta tem que ser amiga amiga do Batman do super-homem deixa eu te falar uma coisa cuidado eu não sabia eu não sabia que as duas mães seriam Marta ninguém sabia isso é uma genialidade para o nome da mãe do Batman eu não sabia que ele era Marta mas desde o início mostra que o Batman que a gente vai ter uma série que o Batman é um cara freak ele não superou a morte e ele fica vendo o jazigo da mãe saindo sangue e só mostrou a mãe morrendo para mostrar o pai falando Marta praticamente ser um morcego humano tanto que é um personagem talvez você nunca ouviu falar da sua vida é um morcego humano eu não sabia era um morcego humano claro como seja humano eu comecei a dar risada o morcego humano tá ligado que tem um inimigo do Batman tem um inimigo humano só pra concluir essa parte pra mim o Batman ele ia ganhar ele ia matar o Batman o Batman ia matar o Batman só uma dúvida como é que se chama o morcego humano em inglês Batman 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 ou seja nessa hora que o Superman quer falar da mãe dele entendeu e o Batman tá pensando calma você tá falando alguma referência você sabe alguma coisa o estranho é ele falar da mãe da terceira pessoa eu falei estranho ele fala minha mãe eu não acredito que eles estão levando pra esse lado não ele pensou o Batman na minha cabeça se eu tô errado o Batman pensou calma você tem alguma informação sobre o assassino da minha mãe alguma coisa assim foi uma foi uma saída de roteiro foi uma saída de roteirismo antes de enfiar essa estaca em você eu quero saber essa informação foi uma sionista que chega a Luiz Leandro e fala não a mãe dele também chama a Marta e tá sendo não e outra coisa e daí deixa eu falar caralho olha o microfone aqui caralho vocês me cortam porra deixa eu explicar essa parte é que você não agrada deixa eu falar você tem uma coisa você tem que terminar com o peito pra mim tem que ter outra história o que acontece nessa hora o Batman ele pensou calma aí eu vou fazer com esse cara o que fizeram comigo vou matar a mãe desse cara vou ser o vilão pra esse cara não você vai ser o vilão é mas é isso mesmo é isso mesmo o Batman ele vai ser o vilão não antes de ele enfiar a lança ele fala minha mãe vai morrer o Batman se vê ali deixa eu fazer uma pergunta eu comprei eu achei eu não comprei o Batman 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 ele fala eu vou lá pedir ajuda pra ele na hora que ele pousa ele já podia chegar e falar vem cá peraí que eu quero conversar ele faz isso ele faz isso ele chega ele tenta de uma forma peça de roteiro e mal conduzida de direção ele chega vamos relembrar o filme repassar o filme ele desce o Batman não preciso falar ele pega pega um tampo de bueiro pá pá joga vai andar mais um pouquinho lê daí tem o raio raio é o raio show show é muito legal Batman deixa eu ver o raio outra vez as metrancas primeiro é o raio sônico depois várias metrancas atirando nele daí vem as metrancas daí ele destrói daí ele fala ele tenta falar outra vez e depois o Batman não deixa com os tiros e ele destrói o laser ele ficou puto sabe moleque quem não ouve a gente daí ele ficou puto vai lá eu quero falar com você me ouve ah quer dizer que você bate mulher lê parece que eu não tô querendo falar isso você bate mulher lê é isso só se ela estiver nervosa só se ela estiver nervosa eu sou fascista você tem que mulher que não ouve a gente não é que nem você o Marcelo não ouve a gente dá a entender que o Batman ele tá ceguíssimo pra vingança dele ele não quer ouvir que merda que desculpa é um ódio burro o roteiro do telefone não tem porque ter ódio do super-homem ele só ouviu ele só ouviu quando ele tá quase matando o ódio Batman é burro quando do ódio dele e o Superman é burro que cada vez a mamadilha duas vezes do gás de criptomo cara duas vezes cara a segunda e a segunda ele parou tava tudo parado era só minha mãe tá sequestrada pronto gente só uma coisa imbecil mano olha vamos voltar o nome do filme Batman vs Superman porque que todo mundo foi ver o filme pra ver o Batman vs o Superman o roteiro tem que dar uma forçada pra eles brigarem se os dois são inteligentes não 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 o roteiro não pode ser burro gente não 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 roteiro não pode ser burro não deixa uma coisa se os dois forem chegar lá e falar vamos brigar não tem sabe como seria então não tenha gente não vai ver esse filme pelo amor de Deus Marcelo Marcelo só uma coisa o homem de aço é o homem mais forte do planeta sim se ele quisesse ele daria um soco no Batman atravessaria o Batman sim ele até fala isso ele fala isso ele fala isso porra ia acabar o filme sim sim eu ia pagar 35 reais não não é isso eu tô falando pro roteiro eu ia assentar Batman não você não tá entendendo mas é que a luz a luz o zoolocort ia acabar de se conhecer e já apresenta a vez o que apostou em Batman 5 segundos o cara do cinema eu não vou nem apagar as luzes que essa merda é rapidinha eu tô falando que a construção pra isso não pode ser burra não pode ter forçação de barra pensa assim se não é uma revista em quadrinhos ruim que tem várias você não falou que ele é o homem mais forte do mundo sim então ele morreria com aquele estilo ele morreria com aquele raio de som ele podia ficar simplesmente parado lá aguentando porque quando um não quer dois não brigam mas aí não tem filme que nem hoje não falam mas então tudo bem mas ofende inteligência sabe o que vocês estão pedindo mas ofende ofende quando é um filme de terror vocês estão pedindo pra aquele carinha falar assim gente vamos se separar vocês estão pedindo pra não fazer isso vocês estão pedindo pra aquela mulher que sai correndo não tropeçar gente nós somos cinema cara não pode ter filme não pode ter filme o homem de aço cada vez que ele vai lutar com alguém ele sabe ele fala assim se eu quiser regaço qualquer pessoa um soco num soco eu valo a pessoa ele controla cada soco dele se você não ver Batman versus Superman verso mas você pode fazer eles brigando você não vai ver o filme você pode como você fez mas faz mas faz coerente isso inteligente só isso só isso condizente convencedor de Oscar né eu não acho eu não acho que é errado tudo bem tinha que ter a treta tinha mas foi de uma forma de um jeito burro meio besta por isso que eu falei ofende porque assim um garoto de 10 anos que é o público ele vai tanto faz mas eu mesmo não colocando quadrinho na parada eu vou me sentir ofendido e outra coisa um filme que deveria ser muito maior que é um Batman versus Superman vira um Transformers da vida não 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 sim agora eu compreendeu agora eu compreendeu aliás o Transformers todos os filmes são muito melhores que esse você tá maluco muito melhores não aí também mais inteligentes talvez você tá sozinho mais inteligentes tá nervoso tá febreu tá febreu tá febreu deixa eu falar vamos falar da luta propriamente dita não os motivos que levaram a luta a briga dos dois que era o que a gente tava querendo ver também entregou uma coisa legal pra caralho a briga dos dois é boa o Superman apanha só com Kriptonita porque porra sem isso não tem então o Batman teve que apelar pra isso teve que fazer duas vezes teve porque se não também a luta ia ser curta a luta foi longa a luta foi legal a parte que ele tá socando assim de repente começa a passar o efeito tem 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 Superman cara é emocionante armadura armadura eu concordo com o final todo mundo aqui concordou o final da luta a começar pelo Superman chamando a própria mãe pelo nome tudo isso não faz muito sentido então eles tiveram que arrumar um motivo meio besta pra começar é pra acabar a luta mas a luta foi legal pra caralho não as explosões no Transformers não são legais pra caralho a gente não vê a gente não consegue entender a porra nenhuma é isso que eu quero falar a luta dos dois ok boa legal pra caralho legal pra caralho aí depois vem os três lutando contra o Apocalipse ruim pra caralho não eu gostei também parece o Transformers é muito raio é muita coisa eu não conseguia é tanto corte não cara eu não conseguia entender aí mas o Batman desculpa não Superman mas Batman de longe sabe quem foi não era três lutando era dois lutando era dois lutando e o Batman assim de lado porque o Batman parecia o Leandro jogando Streets of Rage ele fica no canto e deixa os outros lutar pra ele agora tem o Batman ficou no cantinho mas o Batman ele sabia que ele não podia entrar tudo isso eu achei ótimo eu tava pra entender tudo o que tava acontecendo parecia que o Michael Bay tava dirigindo calma o Michael Bay ele torna melhor que o Zack Snyder pela mão de Deus aquela cena que o Batman ele sobe na igual no game até né aquele babá no 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 prédio lá sim depois ele joga o gancho joga o grappling eu achei lindo aquilo o problema é a luta em si contra o Apocalipse mas não tem como cara o que que é o Batman tem que jogar o meu problema eu entendo o Angel que tinha muito efeito o Apocalipse também tinha um negócio que ia explodir lá que ele não deu pra ver visivelmente deu pra se joguei ali caguei mas é nessa hora é nessa hora que apareceu a Mulher Maravilha com o escudo que eu achei é o Kratos ali cortando a perna do cara mas gente para do Kratos o Kratos é um bosta puta que pariu você gosta? não eu quero que a minha bosta lá com uma lança enfiada no cu dele você não gosta do cu eu odeio aquilo lá aquilo lá é uma bosta cuidado e vai ser outra bosta como todo vídeo a gente ainda vai gravar em vídeo o Paradella infartando um dia ele vai infartando eu achei que a luta dava pra entender tudo que tava acontecendo dava pra entender quem tava onde não é que nem vou te dar um exemplo eu não vi 3D o plano sequência do Batman lá no pesadelo lá no deserto que foi um plano sequência sim aquilo ali aquilo ali era muito bom seguia aquele mesmo ritmo aí funcionava porque eu tava entendendo que tinha um cara lutando contra um inimigo que comeu um pronto uma luta mais interessante foi o sonho o problema é só isso faz plano sequências maiores pra que a gente entenda o que tá rolando e falando em você nunca vai me ver pedindo plano sequência e falando em deserto e falando em deserto falando em deserto qual que foi o grande conflito tem que dar zoom pra aumentar pra poder ver o corte qual que foi o grande conflito que levava todo mundo a questionar o super-homem no filme né qual que foi o grande problema aquele lance na África né que todo mundo culpando que o super-homem matou os mercenários também foi burro os caras morreram com tiro exato onde que o super-homem vai pegar chegar pegar uma metralhadora botar o pente tal 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 não né o super-homem se fosse matar alguém como até no sonho como até no sonho que o Batman não ficava nem um pedácio isso é uma falha de roteiro porque eles quiseram dizer que é o seguinte onde está o super-homem a morte a ideia era essa é a ideia por isso chamaram ele pro senado lá pra só que a Lois Lane achou uma bala e falou não vou provar que ele não matou porque a bala todo mundo sabia que ele não matou é só que foi mais explicado dá a entender que o super-homem matou a tiro mas assim não é o que a gente sabe mas dentro do filme não foi apresentado isso foi só pra poder justificar ele ia até o senado pois é que foi uma cena legal pra caralho também você não foi lendo cara gente uma cena olha também é uma honra eu achei eu achei péssima vamos começar a chegada dele quando ele desce e tem aquele público dividido uns falando prende outros falando não eu gosto dos voluntários ele entrando no cenário aquela cena arrepia galera que nem o Angelo fala esse filme abusa da inteligência porque se aconteceu algo na África por que ele foi no senado e não na ONU é muito detalhe mas qual a diferença da ONU para o senado o que é o supernome americano é uma média mais bonita faz sentido para quem está procurando defeito não precisa decidir não você não pensou nisso eu fiquei assistindo e minha mente assim meu Deus porque o super homem fez uma ação em outro país ele não fez uma ação que causou isso com esse tipo de crítica você espera ele também agora vamos lá um dos plot points desse filme um jarro de urina puta que pariu que legal pra caralho pra ele dizer que ele é que ele é que ele é é verdade não mas eu acho assim 4 morre acabou esse filme vocês não sabem fazer filme vai sai do trepagem na porta em cima a juíza tá falando e daí ela vê o jarro o jarro o jarro o suco de pêssego tanto que ela tava sentindo o cheiro não, ela não viu do cheiro ela viu o que tá escrito que é o suco de pêssego que é o que ele falou antes suco de pêssego mas a cena não é boa gente não, a cena não é boa o que eu gosto de chegada de super homem imponente é nas montagens que ele tá salvando gente ali sim ele acerta quando ele já é no México lá ele chega no México ali é bom a visão que as pessoas porque o que acontece os mexicanos estavam louvando ele como um deus o mundo não, o mundo não o mexicano porque na África talvez o pessoal tava gostando muito dele mas calma mas calma lá aí ele chega nos Estados Unidos o cara tem as cores da porra da bandeira dos malucos e os caras odeiam ele não, metade odeia metade odeia ele salvou os caras mas é estranho tudo bem mas mesmo assim mas mesmo assim eu vi isso aí eu vi isso aí mas é estranho assim mesmo a maioria odiar o cara tem desconfiança mas é o que acontece lá no Senado lá no Senado ele até percebe que tá acontecendo alguma coisa errada ali ele foi bom porque ele fica olhando assim quando a senadora ele percebe que a senadora tá reclamando só que ele é um palerma de aço é um palerma de aço ele consegue ouvir a vagabunda da Lois Lane gritando na puta que pariu do inferno debaixo d'água e aí a bomba faz não ver a bomba não porque o que acontece mesmo que ele mesmo que ele não ouvisse a bomba ele poderia sentir cheiro de C4 ele tem todos os sentidos você não sabe aquela cadeira pode ser feita de chumbo e a gente sabe que ele não enxerga tudo bem mas ali não isso não foi apresentado no Homem de Aço não não foi apresentado não tinha como saber disso então não dá pra afirmar que ele tinha a obrigação de ter percebido mas na hora que ele percebeu que tinha algo errado ele já podia dar uma escaneada eu volto a dizer pra vocês o filme teria que terminar com 4 minutos e 32 segundos não cara eu não tô achando que não deveria ter uma luta do Batman contra o Super-Name a melhor luta do Batman contra o Super-Name a gente viu no Cavaleiro das Trevas lá do Frank Miller que por sinal tinha quadros do Batman que luta dos quadrinhos ai 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 você só voltar você só voltar na cena aqui você falou do México vocês não acharam uma crítica eu também faço crítica pode falar uma crítica que o Super-Name a mãe dele sempre falou pra ele assim ó seja o herói desse povo mas ela também falava no primeiro filme você não deve nada a ele ela fala no segundo também ela fala no segundo aliás quando ele vai escolher pro Senado ele vai encontrar a Marta porque agora eu sei o nome dela a Marta ela falou isso o que que acontece você não deve nada a ninguém você não achou que ele tava meio puto ele tava trabalhando o Super-Name ele ficou assim ele tem que ter prazer em salvar as pessoas ele ficou ele salvou o cara no México bravo tirou uma menina da céu ele põe ela no chão bravo não no México ele não tava tão bravo ele tava preocupado quando ele tava lá ele tava putinho ele tava preocupado com o pessoal dele planer ele viu a cena e ele tava fazendo negócio o Wild o senhor White tava em cima dele ele pegou Deus saiu fora de finim foi lá salvar os caras mas ele salvava as pessoas com cada jeito ele não tava puto no México não ele tava preocupado com a reação que o pessoal tava chamando de Deus agora eu não me lembro só do mundo botando a voz eu achei que ele ia atrapalhar parecendo eu na segunda de manhã quando ele falou com a mãe dele foi antes ou depois que ele salvou as crianças no México por isso que eu não acredito depois porque logo em seguida ele vai depor no Senado eu achei que tava sem motivação então ele salva as crianças no México fala com a mãe e depois vai pro Senado mas no filme anterior também tem essa antiga não, mas aí é que tá uma coisa que eu ia falar desse filme esse filme não respeita nem o filme anterior ele não respeita o próprio universo que ele criou por quê? vocês lembram que no... nota 3 agora é vai diminuindo isso aí vai diminuindo porque olha só vocês lembram que no filme anterior o pai dele era um puta de um pau no cu pau no cu o Jonathan vale um elogio que trouxeram Kevin Costner nesse filme foi uma surpresa lembrando o super-homem também teve delírios ele esquizofrínico ele esquizofrínico ele esquizofrínico ele não bate ele deu uma menção ao filme que o cara do poderoso chefão aparece lá no gelo pro super-man ele foi no gelo e viu o pai dele agora eu vou falar é de filme eu vou falar de filme essa cena o Kevin Costner me lembrou Campo dos Sonhos é é você me lembrou eu falei caramba isso aí só faltou até um milharal eu voltei vou jogar base e volto olha só foi bonita mas o homem de ar não era pra ter esquizofrínia que nem o Batman não e outra coisa eu não eu achei estranho aquela cena foi uma merda mesmo porque o que eu tô falando o pai dele era um puta de um pau no cu um puta de um pau no cu tinha que morrer não é você não precisa salvar as crianças do trem do ônibus lembra deixa as crianças morrer aí no filme fala que aí no filme depois fala não porque a bondade do seu pai você doe isso de se preocupar com as pessoas como assim o pai dele não se preocupava com ninguém vai tomar no cu filha da puta não é isso para dela desculpa mas se o pai dele se você tem acesso a um bebê kriptoniano você podia fazer filho vai lá rouba aquele banco me traz dinheiro mas ele ensinou ele a ser um cara honesto um cara índio ah um cara honesto que pegou o único modo de vida que uma pessoa fez que era um caminhão e acabou com o caminhão só porque o cara tretou com ele no bar o que faria o cara o dono do caminhão ia perder o mundo quem doco o superman quem doco foi o foi o pau no cu do Kevin Costner foi o Kate então que era um puta no pau no cu o superman é um cara malvado mas é um paema é um puta no paema você tá desprestigiando o trabalho do sei lá o marido da Marta que eu não sei o Jonathan Kent que ninguém liga e que volta lá meu Deus ele criou o menino como um cara honesto é um filme que não respeita nem o filme interior puta que pariu não respeita não respeita não cara Marcelo tá difícil ele tá bem rapaz ele tá bem difícil vai que mais que mais que mais na minha nota já baixou dois pontos tudo bem não e o negócio da ONU que eu falei vocês não tinham pensado boa não cara a luta final é porque ninguém pensou porque não faz sentido a luta final não faz sentido porra a luta final contra o apocalipse não faz sentido coloca nos comentários a gente já discutiu aqui que o apocalipse foi criado de uma forma meio confusa sim e a luta final apesar do Ângelo achar que tá confuso eu achei que foi dava pra entender o que tá acontecendo na tela mas o fato é o Superman morreu cara aquilo ali não teve efeito prático nenhum nenhum ninguém passa pela cabeça de ninguém que o Superman morreu porque você ia ter um filme da Liga se morresse se morresse o Batman matasse ele porque os dois se enfrentaram então que o Batman matasse ele e olha como o filme era cagado porque eles estavam juntando agora nós vamos juntar o Cavaleiro das Trevas com a morte do super-homem calma vocês estão até dizendo o seguinte pra gente público a gente sabe que não morreu mas eles querem dizer pra população o filme gosta que ele não morreu que as terrifas subiam assim lá pros personagens do filme foi emocionante que ele morreu só que eles esticaram uma cena mostraram a Mulher Maravilha pegando ele achando assim agora é tão extensa é muito cumprida eles ficaram pensando assim agora tá todo mundo chorando no cinema até a homenagem lá daquele cara do R$ Furioso foi melhor foi extensa mas foi melhor eu chorei mas agora o super-homem deu vontade de ser eu falei pra minha irmã eu vou embora ela não fica aí a única dúvida a única dúvida se ele ia levantar nesse filme é no próximo porque ninguém ficou emocionado ele levantou a terra levantou ele levantou a terra levantou ele levantou ele levantou vamos citar a morte do super-homem em si o episódio a morte do super-homem que a gente encontra nesse filme é lógico uma referência a morte do super-homem que teve nos quadrinhos causou uma repercussão na época por quê? porque é um herói que tem uma repercussão mundial então o super-homem vai morrer como assim? deu até no jornal nacional vamos pro filme o que vocês sentiram quando vocês viram a morte do super-homem absolutamente nada 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 esse é um grande mas nada não vai ter seu filme esse filme não vai ter mais filme eu não senti nada esse é o problema Marcelo, sabe por quê? vou te explicar porque quando esse pacto zero quando eu vou ver essa primeira morte você falou que você falou que você passou no jornal nacional não é? porque eu devia ter sei lá uns 15 anos não, não deixa eu te falar eu não sabia hoje em dia a gente sabe que tem essa tal de reboot que eles fazem a cada dois anos eles começam tudo de novo né? naquela época que eles falaram o super-homem vai morrer eu falei cara, será que cansaram? não vai mais fazer? continuar? então eu fui um daqueles que caí na época tinha uns 15, 16 anos ah, primeiro de abril eu fui um que acreditei foi jogador de marketing eu não comprei eu não comprei a única imagem que eu tenho é aquela do todos os super-horeais carregando isso, funeral funeral para um amigo é, é a única imagem que saiu na época é alguma coisa então pra mim na época quando eu tinha uns 15 anos eu pensei porra, acho que vou matar mesmo e acabou esse herói exato depois que eu descobri que a cada dois anos dois dias depois dois anos eles continuam fazendo não foi nem renovada ele ressuscitou ele se ressuscitou então, mas hoje a gente sabe que tem essas coisas do reboot como a Focalipse também ressuscitou então todo mundo já mesmo que não lê mesmo que não lê já sabe que ninguém morre então mas aí agora voltando mas o que eu ia falar não era isso eu tava ligado a repercussão que a morte do super-homem teve nos quadrinhos que deu até no Jornal Nacional ela teve uma repercussão pro público então, mas aí que tá a gente no filme ele queria a repercussão ele queria não, e como espectador a gente não sentiu nada porque teve problemas qual o primeiro problema tivemos pouca exposição do personagem do super-homem nesse filme e nós temos uma pouca exposição do super-homem como personagem de uma franquia você precisa pra fazer uma morte do super-homem que significa que você precisa dos três, quatro filmes então, mas aí o Jason morre no quarto poderia ter deixado mais pra frente quando ele mudasse a opinião pública exato e outra coisa ele morreu ali pra criar mas se fosse no quarto a gente sabia que ele não ia morrer como é o quarto filme agora, vamos lá pra criar uma empatia do público que tá assistindo público, espectador com o personagem sabe, a gente não a gente sabia se fosse no oitavo perderam uma puta chance sabe qual seria a chance quando ele entra no Capitólio que tem a explosão a gente já falou disso a entrada é linda só que ele faz quando ele vai falar explode tudo se ali a mulher interrogar se ele fizesse um puta de um discurso de herói fizesse um puta de um discurso de soro daquele que a gente fala esse é o meu herói esse é o meu herói aqui temos um problema temos um problema ele nunca foi educado pra isso sim a educação do Jonathan Cage você tem problema com o Jonathan mas lógico eu vi não, mas não tenho problema com o Jonathan a construção do personagem que você tem no Homem de Aço é uma e aí você não pode ir contra o que você já colocou você tá jogando contra o universo que você tem não mas ok o Jonathan vai ter feito com ele apropriadamente mas a sociedade poderia ter feito esse puta discurso exato pra poder a gente criar essa sintonia com o personagem e aí no final a gente se importar com a morte dele exatamente ele poderia ser chamado a orelha entendeu não ele dar o discurso de herói mas você chamar na orelha e você começa a ver que ele muda o jeito de agir exato tira a cena dele pegando a luz na banheira e põe essa que ia dar o mesmo tempo de pé e aí explodindo só um detalhezinho terrorista é ele ele continua sendo inconsequente que as lutas dele ainda ele vai direto num prédio que tá com um monte de luz acesa lutando com o apocalipse então quer dizer ele continua um herói não tanto que no começo ele voou pro espaço com ele não mas depois ele começou só quebrar não antes antes de ir pro espaço ele vai estar no meio do prédio deixa eu falar uma coisa eu acho que metade do pessoal ele não aprende com os erros eu não me importei com a morte do super-homem porque eu sabia como todo mundo sabia que ele ia viver só que a morte do super-homem no filme pra mim foi um plot twist eu não sabia que eles iam matar eu também não sabia o Marcelo sabia que ele ia catar a gente não sabia matou e a gente falou olha quando eu vi no segundo filme que tinha o apocalipse eu falei hummm pode ser porque você já sabe o que eu sei da história eu pensei que a Lígia ia se reunir pra dar um cacete nele não é só o super-homem que bateu nele sim mas vamos lá você não vai botar o apocalipse e não vai citar a morte do super-homem eu não sei eu não tenho ideia não, não, não eu tô pensando como o quadrinho eu falei eu falei plot twist querendo ou não é baseado nos fotos a gente tem que falar alguma coisa dele mas foi uma surpresa pra mim caralho com mais explosão no Capitólio foi uma surpresa toda uma vez também porra, explodiram o Capitólio caralho e aí o cara em pézinho lá no meio com cara de bravo foi muito aquela cara não, aquela é o cara dele é o cara dele aquela cara de puta cara de pato parece um patolino parece um patolino aquela cena ele no fogo é linda aquela cena é linda com o piquinho toda a parte do Capitólio foi sensacional mas aí eu discordo eu discordo essa parte só faltou o discurso dele faltaria se fosse na onda mas quem discursa quem discursa é esse cara aqui a verdade é aquele Rock Balboa assim esse aqui ele mata aquele ali aquele você é a doença eu sou a cura só pra entender já que a gente está discutindo o personagem do Superman aqui tem um lance no filme que é uma perseguição do Batmóvel que é sensacional tirando que ele põe um negócio pra ser discreto fica piscando vermelho discreto discreto é o tamanho disso aqui e fica piscando e fica piscando mas filme do 007 tem isso é do Batman isso aí é detalhe aí ele faz uma puta de uma perseguição legal de carro o Batmóvel não está lá essas coisas eu nunca gostei daquele Tumblr eu gostava do Michael do clássico do clássico tá melhorzinho ele já sai do tanque mas ainda parece um tanque parece um tanque de guerra e aí de repente quando ele está quase pegando os bandidos o Superman entra na frente do carro ele bate no Superman e tem a cena que a gente já tinha visto infelizmente no trailer isso tirou um pouco do impacto mas eram as cenas mais bonitas do filme que ele arrebenta o Batmóvel e o Batman levanta na frente dele e se encaram é lindo arrepia aí é bacana agora eu não entendi o que o Superman foi fazer ali e ele fala quando chamarem o sinal não obedeça considere isso um favor que eu estou fazendo para você misericórdia que eu não vou te matar esse não é o Superman porque ele foi fazer isso lá o que tinha na cabeça primeiro que ele é burro ele estava perseguindo bandidos isso porque ele foi se meter não, de vez ele vir lá parar os bandidos acabar com a história toda e falar o que está acontecendo aqui ele bateu o carro quebrou o carro do cara e ameaçou o carro eu posso defender eu posso defender essa parte defenda assim como eu falei para vocês esse é um Batman que a gente tem que esquecer todos os outros Batmans mas não é um Batman eu estou falando super homem eu estou falando esse Batman nesse filme a gente tem que esquecer todos os outros Batmans e ver aqui esse Batman a gente não sabe para que lado ele está o homem de aço não sabe se esse cara só mata bandido ou se ele mata todo mundo esse cara é um freak então ele achou que ele estava perseguindo inocentes não sabe tem uma coerência tem uma coerência aquele bate-sinalizador ainda existe beleza a polícia é contra o Batman mas tem o bate-sinalizador mas o Batman é para outro próprio aí chega nessa cena o que o Superman fala se ligarem o bate-sinal não responda mas peraí a polícia ajuda não ajuda como é que é essa coisa é estranho é estranho até porque a polícia os dois policiais do início tem medo do Batman o coronel chamou esse cara outra vez esse Gordon não abriu o que vocês talvez não entenderam foi isso o Batman City é do lado de Metrópolis e quando o Batman vai para Metrópolis o pessoal da polícia não gosta dele talvez igual o Batman City porque ele não estava em Bota ele estava em Metrópolis aquela cena provavelmente nesse período de tempo o Gordon nem exista mais inclusive 18 meses em relação você falou em tempo 18 meses depois do Homem de Aço os caras destruíram a cidade e a cidade está em pé a empreiteira lá caramba não, não peraí não, peraí não, desculpa não, calma não tem uma grua na polícia está tudo pronto é o Wilson Fisk o Wilson Fisk ela foi lá também em Metrópolis resolveu nessa eu preciso defender o filme nessa eu vou defender o que? opa parem as máquinas parou vai parar na câmera mesmo muito pelo contrário você tem ainda resquícios da devastação de metrópolis largados na cidade como por exemplo a nave ainda está lá no meio da cidade ela está tampada o governo guardou mas lógico uma nave daquele tamanho está lá caindo não, mas o resto da cidade não é resquício eles construíram um negócio em golfe eles estão distossados né mano que foi boa parte caiu um satélite destruído tudo a nave está lá mas ela não é resquício eles estão analisando não vamos mexer e ao redor dela ainda tem o lugar devastado sim reconstruiu mas é um avanço perto a outra tinha que ver a cidade inteira vai pro saco na sequência o Vingadores é isso os tiros no maior que beleza o Vingadores ainda tem um certo de resquício o que é o problema por exemplo é o Transformers 1 e 2 esse que não tem mas transforma o Marcelo mas eu estou comparando o filme mas eu estou comparando o filme eu estou comparando o filme eu estou comparando o filme no mesmo nível mas então mas isso de Gotham City você perde em Metrópolis para quem não conhece é uma novidade eu não sabia disso não é conveniência de roteiro tanto que quando o cara falou tem 10 minutos eu falei tá morta porque é tipo Nova York é Metrópolis e Boston é o Shabbat é Gotham Jersey não mas olha tudo bem a ilha de Manhattan é Metrópolis então é Gotham City é Gotham Jersey cara que merda é Gotham Jersey é Gotham Jersey vamos lá pra lá mas sabe eu achei legal mas os quadrinhos eles falam qual que é a distância exata de Nora é que eu falei varia sempre variou o Arqueiro e o Flash eles tem um 3zinho que leva de uma volta mas olha eu não achei muito problema nisso não achei até interessante pra mim mas eu falei pra quem não conhece ficou bacana deu meia noite deu meia noite eu acho que foi esse problema os policiais de Metrópolis não estou acostumado com o Batman enquanto de Gotham não por isso que você tem que lembrar disso em Gotham o pessoal opa o Batman é nosso salvador e Metrópolis é o super homem aproveitando que o Angelo falou do bate-sinal e da conveniência de roteiro de botar a cidade do lado da outra o Lex Luthor ele sequestrou a mãe do super homem e falou assim hoje a noite você vai lá e vai me trazer a cabeça do morcego senão sua mãe morre tudo bem eu sou o super homem cara não vem me enxergar de ar que eu vou lá tiro minha mãe beleza conveniência de roteiro ele devia ir lá matar todo mundo pegar a mão dele ele queria dar uma velocidade resolveria tudo isso aí como é que ele sabia que o Batman justo naquela noite ia chamar o Superman pra briga porque vai o Superman porque ele tinha roubado a Kriptonita é mas justo naquela noite justo na noite que ele chama e fala assim vai lá pegar ele na mesma hora o Batman fala vem pro cara que é errado do Luthor que depende de uma conveniência que ele nunca vai poder manipular ele forçou pros dois brigarem naquela noite você tem que lembrar que quando o Batman você tá fazendo eu gostar menos do filme mas quando o Batman rouba a Kriptonita do Luthor ele começa a maquinar as coisas pra fazer o Super Loki contra o Batman só que o Batman já faz o negócio e se prepara só que nem você falou é meio como eu falei é um filme que ofende é muito conveniência então mas é é plano de vilão mexicano mas que plano é que nem o Mofre ah eu vou botar um Batman pra lutar você tem contra um vilão mexicano ah vai novela SBT você não tá se usurrando caralho a usurpadora a usurpadora Narcos é um puta do vilão e é mexicana é colombiano é colombiano é um brasileiro é um brasileiro fazendo colombiano ó o Jesse Eisenberg podia pegar né nessa hora e botar um bigodinho fácil fazer não mas ó mas é como o Mal falou é estranho porque justo naquela noite como é que ele sabia por isso que eu falo é um filme que ofende tem amigo meu que fala assim ah você tem que ir no cinema e desligar o cérebro eu falei mano não pode ser eu vou chegar no cinema eu vou chegar no cinema que nem um mongol eu quero ser desafiado eu nunca usei essa expressão filme pra desligar o cérebro você desliga o cérebro você cai morto desligar o cérebro não existe eu quero ir no filme pra usar meu cérebro pra me divertir exatamente e esse filme diverte o que você não pode é usar seu cérebro pra buscar todas as referências e ficar procurando olha quem reclamou da mulher maravilha isso aí é uma coisa que tá muito diferente não tem como os caras estão fazendo referência de coisas que eu conheço você não tem expectativa que você não conhece tem que não tem 500 referências o Mark Zlotto é aquele cara da quinta série o maior de todos que foi provocando vida dos outros eu vou sequestrar sua mãe e você vai bater lá nele pra poder eu conseguir eliminar sequer a parte do problema eu vou pegar mas tinha que ter tinha que ter um filme agora só uma coisa você vai fazer o maior confronto que a gente queria ver a gente queria ver o confronto eu queria ver o confronto mas não dá essa sorte só uma outra coisa uma outra coisinha que eu notei aqui que a gente tá falando porque que o Batman odeia o Superman no começo do filme porque ele matou um monte de gente no prédio dele porque ele pegou a menininha e falou cadê sua mãe tava ali o prédio dele matou então ele sentiu aquela cena bonita dele abraçando a menina aquele início é sensacional todo mundo fugindo e ele indo pra treta toda essa sequência toda essa sequência eu falei caralho esse é o melhor Batman de todos ele cai no carro vai porra ali ele fez um Batman por que que todo mundo lá na empresa dele morreu porque ele só evacuou o prédio quando ele falou pode evacuar a cidade acabando caindo aos pedaços ele falou liberado pra evacuar aí o cara fala evacue não eu falei no seguinte o que você falou evacuou me lembrou de cagar e ele é um monstro ele é um monstro de chefe porque o cara tá no chão com uma viga em cima das duas pernas quebrado falando eu não sinto era pra sentir a perna não foi a coluna foi a perna ele tinha que estar sentindo e muito as pernas com certeza ele fala eu não sinto a minha perna eu quero falar mas você vai ficar bom e o cara sangrando morrendo fala você que manda chefe tipo olha o nível de medo do cara que acabou de perder mas lembra que o chefe é o batman é o bruce wayne é o moço mas esse cara agora falando isso agora esse funcionário já é meio agora agora vamos lá você não viu que também no filme mostra que ele tava mandando cheques pro cara mas quem devolvia é mas quem devolvia na verdade era o Lex era o Luthor e ninguém avisou ele como é que eu nunca vi se ele dá um estorno no cara dois anos cadê o Fox cadê o Fox que cuida da empresa o Fox cadê o Morgan Freeman cadê o Wesley cadê Deus Deus mas você tem que pensar o seguinte são cidades diferentes ele tá em Gotham e aquele era a subsede de metrópole caramba gente mas assim ele recebendo coisas que estão erradas e ele eu acho que estão erradas mas foda-se o funcionário não recebendo a grana nem abriu um processo contra o chefe dois anos sem receber a porra do dinheiro não tá chegando tem algum problema é que os Estados Unidos lá não tem negócio de que tá com a grana o cara devia ter sei lá cinco mil funcionários vai ficar servindo de cada briga e o funcionário fica puto e ele abriu o problema não combate o povo não tá recebendo dinheiro com o Bruce Wayne né com o Bruce Wayne não mas ele tava recebendo dinheiro ele devolvia o cheque ele devolvia o cheque ele tava puto ele devolvia o que que era só que na verdade o que que era parei besteira quando ele pegava o cheque só agora você falou besteira só que o que que era subentendendo quando ele pegava o cheque o Lex dava grana pra ele o Lex devolvia o cheque e rabiscado rabiscado você deixou porque ele tava muito curinho ele tava muito curinho se alguém tiver mais uma coisa a gente pode partir pras considerações finais e notas não pode eu cansei desse filme porque a gente abrigou muito hoje parece que o programa ficou do mesmo tamanho do filme hoje foi ódio hoje foi ódio a gente começou essa videoanálise falando dois gostaram muito dois não gostaram nada e um gostou mais ou menos o que gostou mais ou menos foi o que mais descarregou tecnicamente esquece quadrinhos tecnicamente o filme tem sérios problemas não dá pra esquecer quadrinhos não dá pra esquecer quadrinhos hoje eu vou mudar um pouco aqui deixa eu dar minha nota primeiro então tá bom porque não o Hans Zimmer pediu cara eu vou parar de fazer trilha sonora com esse filme eu vou dar a nota primeiro aqui tá a minha nota pra Batman vs Superman A Origem da Justiça é oito por quê? porque é um puta filme eu fui no cinema esperando ver Batman lutando com Superman ver a Mulher Maravilha que a gente sabia que ela tava lá podiam ter guardado ela pra ser uma surpresa sem mostrar nos treinos teria sido fantástico mas ia chamar menos gente pro cinema talvez então estragaram a surpresa agora eu fui lá pra ver os dois brigarem eu vi os dois brigarem gostei muito fiquei muito desapontado com o Lex Luthor que eu ainda acho que é o filho dele talvez tá muito confuso o Lex ser daquele jeito bobalhão e fiquei muito 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 desapontado com a Mulher Maravilha isso me incomodou de verdade quer chamar de machismo beleza eu acho que aquela não é a Mulher Maravilha como se tivesse aparecido o Batman loiro que era o o Balquim deixou muita gente podia ter sido ele em roche né Mulher Maravilha é já pensou? tem o corpo tem o corpo não tem o corpo o fato é eu fiquei muito desapontado apenas com a Mulher Maravilha e com uma série de roteirismos como a gente fala pra poder levar os dois pra brigarem mas eu sabia que não teria como fazer dois heróis inteligentes brigarem como dois idiotas sem a gente ter que suspender um pouco alguma coisa não mas eles não são inteligentes isso posto eu fui no cinema pra ver Batman brigando com Superman eu vi Batman brigando com Superman me diverti pra caralho gostei do filme e dou nota 8 vou ver o filme da Liga da Justiça? vou empolgadão vou estar lá na primeira filha e vou assistir vou ver o filme solo da Mulher Maravilha? vou mas aí já vou com o pé atrás que não estou tão interessado nisso se eu ver esse filme de novo talvez a minha nota baixe será? será? eu concordo que ver o filme de novo talvez salte mais a tela a minha as falhas é aquele festival de cocô na sua direção tipo uma atriz você tentando desviar eu acho que se eu ver de novo a minha nota vai baixar porque a gente comentou tanta falha aqui no filme tem tanta falha que talvez a minha nota baixe mas eu me diverti tanto no cinema e saí feliz com o que eu vi então eu vou manter a nota que eu dei na hora que eu saí do filme que é 8 eu estava com essa nota na cabeça eu vou manter até agora foi difícil segurar 8 mas é 8 minha nota é 8 agora a série sem zoar nada eu vou dar uma dica pro Sema que você quer ver o supernome batendo com o Batman no cinema não no quadrinho mas vale a pena veja o Cavaleiro das Trevas do Frank Miller aliás tem não o quadrinho tem a animação tem a animação que é igualzinho poderia ser exibida num cinema e lá o motivo deles brigarem é super inteligente faz todo sentido sim 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 por que eles usaram isso no cinema? porque eles usaram porque assim porque eles usaram porque eles botaram o saco com um pote de urina bem então não tem como né não falar das minhas considerações finais sim que nem o Mal falou ah não leve a referência tem tanta referência nesse filme que é impossível você simplesmente esquecer é tipo desligar o cérebro é você entrar tipo com morte cerebral lá e não me divertir como você se divertiu você tá morto tá ligado? é desligar o cérebro não tem como tá ligado? não tem como e como eu falei o Paradella pode me ajudar nisso tem histórias ali do Cavaleiro das Trevas sim da Crise das Infinitas Terras tem Ponto de Rinição tem o Morte do Super-Homem Injustice eles misturaram tanta coisa tem a Trindade também porque tem uma história que mostra quando os três se reúnem então eles colocaram tanta coisa que eu não tenho como não me referência assim eu fiquei meu Deus de vez eles criarem um universo sabe o que parece? eles chegaram com uma cacetada de revistas é botaram eu falei no começo pegaram uma tesoura cortaram botaram que quadro é bacana esse é legal esse é legal e junta exatamente por isso que eu falei que ficou defecado os caras juntaram as páginas que eles cortaram da revista com merda fizeram uma salada de fruta de merda então e o detalhe que nem eu falei eu saí do cinema na terça-feira que eu assisti terça-feira da semana passada e cara a minha irmã ficou nossa que filme horrível eu não entendi nada meu Deus ela não entendi nada de quadrinhos tudo bem é legal ela quando o Superman tava sem blusa lá molhadinho ela ah não vai chamar ela de feminista não vai xingar não vai xingar ela acho que não deixa eu curtir também porque a mulher maravilha mas se fosse proibido admirar a cor não tem que é mas admirem eu admirei a mulher maravilha não reclamo daquela magrela não mas então eu tô então não tem como tem muita coisa ali que tá errada mesmo falando de filme o filme é muito desconexo o roteiro eu acho que nem você falou eles tentaram ir preenchendo de uma forma uma forma não inteligente deixar de escapar muita coisa deixar de escapar o super-homem ter virado realmente mudado a opinião pública explodiu lá o Capitório os problemas que tem dos personagens matador e não matador e mata não mata a mãe não sei o que é muita coisa que o público mesmo em geral de cinema que não é o de quadrinho porque eu não tô nem falando como quadrinho eu também não gostei do filme como filme que até eu falo a Marvel fez espetacularmente bem a expansão do universo e eles pegaram todas as histórias boas que a DC tinha jogando filme só de vez expandir de vez fazer assim o universo isso a gente comentou durante a análise que eles teriam tempo de fazer isso tudo bem mas cara era preferível era preferível é que eles estão 20 anos atrasados tudo bem mas o problema é deles e eles tem outro e eles tem outro problema que é o problema não é cinema não é cinema eles deviam fazer pelo menos eu acho que cinema qualquer coisa que a gente faça tem que fazer com um pouco de carinho dedicação amor tudo é dinheiro tudo é dinheiro tudo bem vai ganhar dinheiro vai mas faz uma história se faz uma história da hora que o pessoal fala caramba eu vou voltar no cinema porra muito melhor mas não fez um negócio meio porque nem vocês estão falando todo mundo vai cair nessa vou assistir o filme de novo ah o filme é ruim vai assistir de novo nossa é péssimo gente vai acontecer isso e o detalhe Batman e Robin fez dinheiro o espetacular Homem-Aranha 2 fez dinheiro e as franquias acabaram e o detalhe para dar minha nota bem minha nota é um e meio não merece mais do que isso é o mesmo peraí olha só é mal editado não é de uma 2 eu faço não é de uma 5 é 2 é uma 10 não não então um e meio um e meio porque ó o filme eu faço edição de meus minhas edições são uma merda mas cara tanta edição o Angela tem razão tanto corte os caras estavam confusos em usar o Sony Vegas o Adobe Premiere e o Final Cut e ficaram e aí no final tentaram dar um tapa de ávid é o cara então o cara usou o Premiere jogou pro Vegas depois jogou pro Final Cut eles distribuíram pra 3 editores que eu não trabalhava com ele é horrível a edição é horrível tipo tem efeito a caracterização é sempre boa desses filmes mas cara a história é deprimente é horrível como vocês falaram ah o Superman morreu mas ninguém sabia que o Superman morreu não tinha ah velho um e meio eu acho que eu tô sendo muito bom ainda devia dar zero pra esse filme mas um e meio tá bom só pros caras só aquela musiquinha da Mulher Maravilha a Mulher Maravilha eu achei legal a chegada dela o Ben Africa eu achei também o início do Ben Africa bacana assim ele mostrando até tem um treinamento dele como que é o nome lá mal que você falou crossfit é o crossfit que o Batman faz né você achou legal puxando pneu com raiva faltou subir a música ali do ID Tiger é essa é fantástica então mas cara eu não consigo dar uma nota maior desculpem mas coloquem aqui eu sou fanboy tô nem aí foda-se prefiro ficar com o quadrinho que nem eu falei pra eles vá assistir o Cavaleiro das Trevas na versão animação você não quer ler o quadrinho ah eu tenho preguiça vai aí tá cheio no Netflix se não tiver vai em qualquer outro site que você acha lê sua nota levanta de novo a moral do filme um e meio um e meio sempre muito ainda devia dar um mas eu tô dando um e meio porque os amigos falaram algumas coisas eu não quero decepcionar tanto um e meio quero ver como vai ficar a nota final né uma marca para vocês bom gente vocês públicos telespectadores não sabem mas eu fiz aniversário um mês passado o Angelo me presenteou com um não sei qual é gráfico novel que chama da Pantera Negra o encadenado do Pantera Negra bacana eu não vou mentir pra você eu não comecei a ler ainda mas eu tô com muito medo eu tô com muito medo de ler eu acho o seguinte cara tem muitos filmes de herói que tá pra vir em Marvel DC eles já jogaram o cronograma deles até 2020 as duas as séries também eu tô com medo eu tô com medo de ficar igual eles se eu começar a ler essas coisas porque eu vou ser sincero eu li o livro do Perdido em Marte e já azedei um pouco do Jogos Morais também eu duvido eu leio faz uns 30 anos que eu leio o que acontece eu sou da seguinte eu sigo a seguinte linha se eu tô vendo aquilo na hora se eu gostei daquilo eu tenho eu tenho um eu criei fui criar de um jeito eu joguei jogos que eu gosto de um videogame eu li histórias que eu gosto de certo eu tenho um ponto de vista eu tenho um gosto específico eu não vou mudar meu gosto porque outras pessoas tiveram outras culturas outras infâncias outras experiências cada um tem a sua bagagem até chegar o gosto pessoal se define pelas experiências pessoais eu gosto o fato de eu ser apaixonado pela linha da carta você tem que entender exatamente o que nem fala gosto é que nem é que nem cu você dá o seu se você quiser opinião é que nem cu dá pra quem quiser o fato de eu amar a linda carta com certeza influenciou na minha decepção com a Mulher Maravilha voltando nisso então eu tenho um gosto eu gosto um dos melhores jogos do Mega Drive é o Green Dog que o Celso odeia você entendeu nossa senhora cada um tem o seu gosto a dica que eu dou pra você telespectador se você vai no cinema esquece o que é a gente não tá falando aqui assiste baseado no que você viveu até hoje e forma a sua própria opinião a sua própria opinião a minha é o seguinte o filme me divertiu não é porque é um filme de porradaria de besterol não não é uma história eu entendi a história mesmo não tendo bagagens algumas coisinhas eu vi que os caras forçaram pra fazer a luta mas o filme já era Batman vs Superman então pô tinha que ter uma luta podiam ter um enredo melhor pra aquela luta valer mas por mim tudo bem a parte do Marta 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 pra mim eu entendi porque aquele foi um Batman que eu nunca conheci é um Batman que dava medo que botava medo nos bandidos e nos policiais então eu eu conheci um novo Batman com quase 40 anos de vida eu falei legal eu gostei do filme gostei da história gostei do Clark Kent gostei do Ben Affleck mesmo você disse que ele sou fênico? não eu gostei exatamente disso do super homem eu tô vendo meu pai morto foi o fato do Batman ser maluco que fez ele aceitar a questão do Marta como ele explicou porque ele falou Marta não é ah Marta então eu sou seu amigo não ele falou Marta então ele parou vou ser devolvido com a morte da minha mãe é isso? ele ficou confuso a outra Marta que sequestraram ah sequestraram a sua Marta? é se você se matar você vai virar aquele assassino que matou a sua mãe ah então calma aí e sem falar isso eu entendi eles nem falaram isso não não mas eu entendi pelo olhar eu entendi eu entendi isso ele pensou que eu não vou ser o culpado por a morte de outra Marta exatamente por deixar assim então eu entendi isso forçou mas encaixou forçou mas eu entendi com muita vontade de encaixar porque pro Batman só se importa se morrer em Marta é o Luke Cage a Jéssica histórica é o Luke Cage que a Jéssica histórica é o que eu falei aquele Batman ele não morreu não sei como esse Batman é um Batman diferente de todos os outros Batman que eu já vi os outros Batman pra mim eram bonzinhos eram heróis que a população gostava de vez em quando ah não aquele Batman não é legal não mas na maioria eu gostava esse Batman é um que ninguém conhece obscuro ainda não é o contrário acho que ele é um Batman velho cansado e que já tocou o foda-se então o pessoal já esse Batman já tá mais mas não é tão velho cansado e o foda-se sabe por quê? porque o homem o Clark Kent tá falando pô tá tendo um cara lá em Gotham City vamos fazer a reportagem daquele cara ali não mas ele já é velho grisalho é ele tá você fala ele já tá meu tiozão já mas ele é velho ele já tá com 20 anos combatendo o crime sim já é mais cedo é assim mas dá a entender mas como eu falei né é conhecido em Gotham City é em Gotham City dá pra entender o Clark Kent fala que é mas tem um cara que tá fazendo vingança não mas gente peraí se um cara tá caçando bandido aqui em São Paulo eu vou saber lá em Campinho mas tem um cara em Hell's Kitchen que é outra realidade é isso o internet jornal sabe não tem não tem não tem eu ouvi falar do maníaco do parque não tem o Clark Kent no jornal na edição do jornal ele fala uma hora pro chefe dele vamos dar uma verificada aqui que esse tal de Batman lá que tá fazendo lá vamos né passar dá a entender que eles não sabem muito do Batman um ponto legal do jornal só te contar que eu lê e falou tem uma hora que ele mostra assim Batman morreu Clark Kent morreu no jornal mesma foto se você fechar é bizarro se você fechar encaixa é Clark Kent está desaparecido e o Super Home morreu e no meio dos dois está no meio dos dois é o passatempo ligue os pontos é só juntar só pra fechar então gostei do Batman gostei do Homem de Asso tinha gostado antes e gostei muito da Mulher Maravilha o trailer mostra muita coisa mostra muita coisa mas o filme tem muita coisa boa pra ser mostrada ainda igual o trailer da Marvel quem apareceu a gente já sabe a hora que vai aparecer o Homem Aranha mas o filme tem muitas coisas ainda que dá pra você curtir então gostei do filme gostei da luta gostei da Mulher Maravilha tô empolgado com ela na época que ela apareceu eu falei putz mas não conheço eu não conheço ela como atriz mas eu gostei muito das feições dela ela lutando pra mim foi o principal e não me incomodou ela conversando com o Batman sei lá uma boa má atriz ali ela não me decepcionou gostei do filme vale a pena a minha nota é oito e meio e não gostei vou ver depois outra vez vai gostar bem menos atitude eu tenho referências que eu tenho eu tenho uma cultura eu tenho uma infância e não vai mudar isso vai mudar as opiniões de vocês respeito mas a minha vai ver o cu respeito mas eu fico com a minha eu fico com a minha entendeu então o pessoal quer me provar com mais mais B que quadrinhos é uma coisa e que filme tá errado tudo bem você tem os seus quadrinhos durante 30 ou 40 anos eu nunca tive os quadrinhos deixa eu ficar com o que tá me ensinando agora na tela você não tá errado por dar oito e eu não tô errado por dar um e meio ninguém dá errado não tá não ninguém dá errado Angelo você por favor eu não respeito a sua opinião eu vou tomando o seu filho você foi chamado exatamente por causa você foi chamado você foi chamado por usar exatamente eu sempre sou chamado por isso você é polêmico e você também eu não respeito a sua opinião vai tomar o seu rabo não cara é mais ou menos como a estátua do super-homem nesse filme que tá fazendo assim cara a estátua do super-homem tá mandando a plateia tomar no cu cara é inacreditável tá fazendo igual a estátua a estátua tá com a mão assim e aí a câmera vira parece que a estátua tá fazendo assim vocês buscam coisa vai Angelo continua por favor eu tive até que fazer uma lista aqui até pro meu raciocínio ser lógico que a gente falou tanta coisa e eu preciso realmente organizar quer que eu chacoalhe aqui eu entrei aqui com a nota 6 pro filme mas já caiu dois pontos você foi influenciado tá vendo foi influenciado não 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 é que foi influenciado depois que eu senti não é sério apesar de eu ser chato eu sou legal na vida social ele é legal ele é legal não parece você não viu as brigas dele no facebook ele não gosta de dadinho mas ele é legal então vamos lá a nota caiu pra 4 mas eu vou primeiro elogiar o filme pontos positivos o que pode ter o pôster é bonito a mulher maravilha lá o marketing foi ótimo eu gostei muito da fotografia da paleta de cores tendendo pro lado mais escuro sabe o que ele me lembrou? até porque oi? ele me lembrou um pouco do primeiro Homem de Ferro cara de tão sombrio assim o Homem de Ferro eu achei não você achou? não mas eu lembrei de outro o Homem de Ferro é até bem iluminado é bem iluminado é o mesmo diretor de 300 não é? é isso o cara sabe fazer aquela exato mas por que ele entendeu pra essa paleta de cores pra essa fotografia mais sombria? porque é o Batman que está sendo introduzido no seu universo basicamente esse filme do Batman exatamente mas o Homem de Aço também era meio sim mas o Homem de Aço que era outro diretor de fotografia estava darkizado o pessoal falava mas de alguma forma isso também remete ao Superman porque ele está vivendo um conflito pessoal de identidade principalmente que também está mal explicado que também está mal explicado certo mas a fotografia é coerente nesse sentido você está falando tudo na parte técnica por enquanto sim por enquanto então a fotografia ela é justificada ela é coerente eu posso terminar de falar? caralho porra deixa ele falar bota um corte na parte técnica ele está elogiando eu estou elogiando o filme caralho o filme da 4 porra os 4 pontos são justificados aqui agora você fez a matriz do Oscar ele vai falar que o efeito sonoro vai ganhar com o Correio Oscar não então porra então mas é isso eu acho que a fotografia ela é coerente nesse sentido diante do universo desse novo universo que está sendo apresentado só uma dúvida de acordo com os temas que são discutidos no filme só uma dúvida que eu vou fazer a pergunta você acha que a DC está de propósito fazendo isso vamos deixar o nosso filme distante graficamente da Marvel eles declararam isso eles deram entrevista declarando isso eu nem ouvi eu nem ouvi essa declaração mas eu acho sim então peraí eu vou te interromper um pouquinho antes da sua crise está criando um hype na internet isso sempre foi ódio ódio indicado ao Oscar o Sly perdeu o Oscar o nego falava chupa Sly o Schwarzer é melhor como se fosse uma rivalidade que a gente sabe que não existe cara é incoerente eu falar isso porque a gente gravou o Queda de Braço 1 justamente sobre isso mas eu acho que esse negócio da achar que a Marvel e a DC são rivais nesse sentido de a DC elas são empresas torce contra mas você acha que a DC quando sai Homem Formiga ela vai mal a galera da DC vibra porque a Marvel porque é filme de super herói muita gente nem sabe se é Marvel ou DC o importante é a gente com o público a gente quer eu acho que a DC quer que a Marvel tenha sucesso porque isso traz público pro filme dela também e vice-versa eu não sei por que ela falar eu não sou Marvel a Marvel faz dinheiro pra caralho mas aí você tem os atores aí você tem os atores do Batman com camisetinho escrito Fuck Marvel mas isso é pra quem tá ali vendo no blog no dia a dia o público mas qual é a mensagem que passa que há uma mega region eu não acho que eles queiram eu acho eu acho o seguinte acho que eles querem se parecer com a Marvel eu acho que a primeira parte de identidade visual eles deixaram bem claro que olha a Marvel tem uma identidade visual e a DC vai ter outra não vamos ter cenas pós-créditos não peçam como ter cenas pós-créditos como também eram os quadrinhos eles estão errando mas pra mim eu com o público eles estão errando o que? de querer falar eu não sou Marvel eles tem que falar gente a gente é tudo super herói você gosta de super herói vem pro meu filme eu acho que se assumir uma postura uma identidade pronto eu vou seguir por essa e você não seguir por outra eu entendi como você quer falar eu acho que é um erro a gente como telespectador odia um e não querer ver o outro isso isso eu tenho eu tenho o Nintendinho e também tenho o Mega Drive eu quero jogar tudo mas Master System é uma merda Master System é uma merda mas você é bosta eu não gosto da DC a gente não achou nenhuma que servia nele pra trocar eu quero curtir tanto os filmes da Marvel quanto da DC eu quero ver todos ah eu sou DC não vou ver mais Guerra Civil eu quero ver todos nessa questão eu posso dizer uma coisa quando eu era moleque o que eu mais lia era da DC e assim o meu lado moleque que gostava mais de ler e eu não ficava ai Marvel e DC mas o meu lado moleque gostava mais dos quadrinhos da DC você tá assim caralho os quadrinhos da Marvel que eu não dava um vintém um sintém um vintém porra os filmes estão melhores que os da DC que merda mas quando você chegava na banca tem esse herói novo você ia parar deixa eu ver se é Marvel ou DC pra ver se eu compro ou não 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 eu olhava eu não via mais Marvel é que Guerra dessas coisas Guerra dos Consoles existiu com 16 bits existe até hoje é Sony a guerra interessa pra imprensa interessa pra internet pros blogs pra gente fazer Marvel vs DC fazer o queda de braço quase o que a gente fez pra Warner não interessa a Marvel ir mal e pra Marvel não interessa a Warner fracassar em tese mas a turma da Warner meio que acusou o golpe entendeu é uma pena é uma pena eu também acho é uma pena mesmo eles não deveriam fazer isso porque criar esse tipo de conflito pode gerar uma situação que se eles tomarem um tombo se eles tomarem um tombo eles quebram a cara e aí vai ficar que nem o Batman Home que depois do Batman Home eles demoraram o que? uns oito anos pra fazer um filme de super herói de novo e a galera não se para se sai por exemplo sai o filme da Liga e é uma merda o próximo Vingadores vai baixar vai ficar outro grupo de super herói já cansou porque pro público normal sabe o Homem-Aranha tá na Liga da Justiça o inimigo o inimigo dos Vingadores é o Darkseid é o Hellboy é que nem Liga da Justiça dos Trapalhões tá o Hulk com o Super-Homem continua já desculpa não falo mais não falo mais segundo ponto positivo Ben Affleck como todo mundo já apontou aqui acho que foi uma escolha acertada pra viver o Batman a gente viu isso em tela e eu estava certo é e tal é isso que eu falasse vocês vão em seu debate a gente interrompe mesmo é só dúvida aquele bem é dublê de corpo aquilo é ele que ficou tá sarado tá sarado peludo ainda sarado e peludo Tony Ramos seria mais peludo mas não tão sarado Tony Ramos pode ser um coisa então eu acho que foi uma escolha acertada de fato certo mais um ponto positivo outro ponto positivo eu achei três pontos no mesmo filme caralho a galgador pra acertar né calma eu tô chegando ele tá chegando calma outro ponto positivo eu achei ousado da parte da Warner iniciar o universo de si apesar desse desse início dessa introdução ao universo cinematográfico ter sido esquizofrênico né mas foi ousado apesar de ter sido sem lógica mas foi ousado então eu acho que enfim eles estão tentando iniciar a partir de algum lugar isso é importante eu acho que principalmente pro fã né pro fã que tem que pede isso que pede isso que pede os personagens saírem do papel para as telas isso não foi feito porque eles ah vamos fazer não foi feito porque foi pedido muito sim exatamente coisa que não tinha na época dos Vingadores quase foi feito ninguém falou ah eu quero ver o Thor e o Homem de Ferro junto e quase foi feito antes do Batman Begins que tinha o filme Batman Super Homem World's Finest que quem ia dirigir é o diretor do História Sem Fim Mar e Fúria o Wolfgang Peters ele ia dirigir aí fizeram o Batman Begins e aí acabou tudo e eu achei isso muito bacana apesar de todos os problemas apesar de não ter uma construção lógica que deveria ter afinal de contas a DC não tem um Kevin Feige como a Marvel para poder fazer toda essa costura lógica deveria ao invés disso eu queria contratar o Zack Snyder puta merda mas paciência ok começamos é uma merda puta merda acho que a gente tem que chamar ele de mais a gente para de chamar ele de Zack Snyder isso é tudo positivo eu quero ver o negativo eu quero ver os negativos e o último ponto positivo para a gente entrar no negativo é algumas referências porque para mim eu não sou leitor de quadrinhos eu nunca li quadrinho velho sabe o que não parece você está cheio de mimimi né não mas ok mas eu estou na posição de crítico do cara que vai lá no cinema mas que se importa inclusive com o público normal que está lá tentando assistir aquela porra e tentando entender o que está acontecendo vou por ali para ele bater a boca de novo para ele morder a caneta então assim uma das referências por exemplo que eu gostei muito foi a referência do E.Junstice porque eu joguei E.Junstice eu zerei e eu gostei da história e achei do caralho mas nunca li quadrinho nunca li porra nenhuma enfim termina os pontos positivos vamos para os negativos o delícia e tem muito mais que delícia o roteiro como a gente apontou aqui o roteiro é confuso é incoerente é ilógico não faz sentido nenhum é muita informação é muita coisa jogada na tela e o público normal o público civil se perde completamente naquilo eu achei completamente são duas porra são duas horas e meia de filme cara não é possível que você tenha duas horas e meia de tela e não faça uma construção lógica do que está rolando ali volta a questão você está falando que não mas vamos lá alguém aqui entendeu o plano do Lex Luthor ninguém entendeu o plano do Lex Luthor mas é como o Leandro falou ele, 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 eu a mãe dele todo mundo que vai no cinema ninguém saiu falando eu não entendi uma parte do filme o plano do Lex Luthor é bobo exato vamos lá aí eu vou até puxar eles escondem essa ruindade com a luta do Superman tem coisas que são bobo mas se você ele é roubado mas se você vai engolir essas coisas você vai engolir qualquer coisa não é assim eu vou puxar então inclusive o Lex Luthor é o meu outro ponto negativo porque pra mim ele é um vilão de referência em qualquer universo cinematográfico sabe os dois vilões que eu respeitei eu sempre respeitei foram o Lex Luthor e o Darth Vader que são vilões de referência são vilões que tipo assim eu vou se um dia eu fizer um filme eu vou usar um dos dois como referência porque eles já estão de alguma forma arraigados na cultura pop de uma forma que tipo assim olha cara é esses dois que eu vou me espelhar porque os planos deles são geniais eles fazem parte de uma franquia que sobreviveu durante tantos anos que e nunca e nunca teve assim uma queda pelo menos até onde eu sei sabe então pra mim até então todas as encarnações do Lex Luthor no cinema funcionaram muito bem exceto essa que a gente viu agora tá concordo concordo eu concordo você também tá péssimo Lex a Mulher Maravilha é outro ponto negativo pra mim mas não é pelo corpo dela desculpa Maurício não é pelo corpo dela mas é justamente pela interpretação é a interpretação dela falta de como falar exato faltou fala faltou interpretação faltou mais uma vez coerência da participação dela ficou muito tanto é que cara as vezes eu me confundia cara tá muito Mulher Gata essa Maravilha sabe não foi não é a Michelle Paca não é a Mulher Gata que o Batman não pegou se o Batman pegasse aí mas eu concordo toda Mulher Gata é mais gata que essa é mas eu concordo com o Celso que é uma Mulher Maravilha inteligente que deu o gato no Batman exatamente ela deu deu o gato dele mesmo só porque ela pegou o pendrive dele saiu fora não ela sabia um monte de coisa ela sabia ela sabia do Luthor sabia do esmerito humano ela tá 100 anos só ali na internet só estudando a internet ela nem sabia tirar a criptografia do bagulho vamos correr aqui que tem muita coisa a questão da violência a violência injustificada na verdade que eu achei isso um absurdo que a gente comentou a gente comentou isso várias vezes e apesar de você ter dito lá atrás que eu fui muito longe de fazer uma comparação com o armamento a gente liberar a porta de arma para as pessoas eu acho que eu faço essa ponte pelo seguinte é uma violência injustificada porque o roteiro ele poderia tender para um lado de que o Superman ele é um cara que não tem experiência é um cara que leva a batalha dele para o centro da cidade e mata geral sem perceber sobre isso você lembra que tinha um kriptoniano malvado que queria matar mais de um zininho claro mas não podia levar essa ponte para o espaço caralho para o campo o Goku faz isso para o campo porque ele não podia fazer o Goku estava ali mas o Goku não ligou o cara de 24 horas o super-homem é melhor que o super-homem qual o nome do cara de 24 horas o Marcelo? Jack Bauer ele faz as mesmas escolhas ou morrem 100 pessoas aqui ou um milhão ali o super-homem é que pode ter aí o que ele queria o que você está fazendo isso? o que ele queria para o grande público? que bandido bom é bandido morto desculpa tudo bem concordo mas eu não concordo eu acho que toda pessoa ela tem o direito sim de se voltar não estou definindo bandido não é isso não é isso não é de bandido na cadeia esse vídeo já tem polêmica suficiente eu sei como diria o Gordon precisamos mostrar que o nosso jeito funciona vá lá e prenda exatamente exatamente que é o cavaleiro das trevas lá é o final que o Coringa mata a Sarah S e o Gordon vira para ele é a mesma discussão do Demolidora eu não vou falar da Marta a gente já falou da Marta demais já falamos do Superman as Marta as Martas as Martas é foda o penúltimo ponto negativo a dois negros que eu acho que foi ela veio de uma mulher forte no primeiro Superman agora para a dozela em perigo não precisava três vezes e uma vez tudo bem não precisava não precisava eu acho que podia manter a personagem forte e mais um detalhe eu achei que ela estava e as coisas foram bobas ainda foram situações idiotas não foi um negócio que ela estava tentando pegar uma notícia ou encontrar alguma coisa a primeira até foi foi a lá de Rob as outras foram mais idiotices a outra foi chamada pelo cara e foi jogada lá de cima ela teve culpa nisso? o problema é isso o problema é que você não precisava dessas cenas não precisava e ela jogou o cetro na água porque ela falou isso aqui pode matar meu amor aí depois teve que ir lá se jogar aí ela falou isso aqui aí por que ela foi pegar depois? ela sabia o momento ela se tomou ela queria ferrar ela queria o roteiro ela queria fuder é a pressa do roteiro mas ela percebeu o Superman fudeu ela agora ela fode ela percebeu o que aquilo mas daria o último ponto pra terminar rapidinho e a montagem frenética que mais uma vez a gente falou aqui que eu achei que aquela cena final ficou ridícula ficou um monte de corte a lá Michael Bay e que mais uma vez pra grande audiência isso fica ridículo ninguém entende porra nenhuma o que está acontecendo eu não entendi eu entendi visualmente eu consegui eu compara uma batalha ali mas era muito confuso eu entendi cada golpe ali cara a era de Ultron aquela cena final que estão eles todos assim é muito mais inteligente ali você não achou que estava frenético inteligente inteligente não mas inteligível ok entendível aí deixa eu fazer uma pergunta você viu em 3D? vi em 3D atrapalha desnecessária vamos lá parabéns Warner parabéns você põe um filme em 3D todo no escuro o óculos já escurece parabéns parabéns aos envolvidos parabéns é por isso que a minha nota é 4 eu não vou assistir eu não vou assistir essa porra de novo nem fudendo nem fudendo se assistir de novo você abaixa a nota? se assistir de novo você baixa? claro que eu baixo Marcelo Paradella a sua nota vamos ver se ele vai dar o rage isso aqui quebra eu vou pôr pra cá isso aqui quebra rage quitter pensei que ele ia embora vamos começar então vamos lá rapidinho como o Celso falou temos um problema eu tenho um problema um pouco a neutralidade se falar de um filme desses quando as próprias pessoas que fizeram o filme se utilizam de referências dos quadrinhos sabe como no Sin City que eles estavam utilizando os mesmos os planos que tinham nos quadrinhos ali você tinha o plano do super-homem definhando no espaço que tem no Cavaleiro das Trevas que é bem diferente mas o plano sim ele volta do nada o sol bate mas é isso também o sol bate e ele volta porque quando ele morreu não voltaram ele espera mas de manhã ele vai nascer o pé do Batman na cara do super-homem enfim o Flash voltando no tempo me lembrou mas esses planos o Chico mudou isso? não, não eu estou falando é difícil você não eles fizeram isso para agradar o seu quadrinho e tomaram no cu e não agradaram porque é o seguinte é meio difícil você deixar de lado isso daí se eles estão usando as coisas icônicas que tem lá mas ok vamos analisar como filme sérios problemas de edição sérios problemas de roteiro é muito ruim e nós estamos falando do o Goya que deveria entender os personagens que deveria saber porque além de ele escreveu o Blade ele escreveu o Blade 2 ele dirigiu o Blade 3 ele escrevia para quadrinhos e ele escreveu o Primeiro Homem de Aço e aí você chama um roteirista que ganhou o Oscar com o Argo você fala puxa acho que o roteiro não estava bem e o tapa que o cara deu não melhorou o filme pelo contrário ainda você tem notícia que o Ben Affleck ficava reescrevendo o roteiro no set quer dizer é um puta puteira do caralho acho que ele foi os caras falaram vai no Starbucks escrever lá o roteiro ele foi no McDonald's não cara é é esse cara uma cagada uma cagada atrás da outra sabe coisas ali que não fazem sentido lógico a luta tem coisas interessantes não vou negar mas eu achei a luta do Apocalipse não ruim ruim mas é é tão meia bomba quanto as lutas finais de vários filmes da primeira fase da Marvel a luta do Hulk contra o Abominável a luta do primeiro Homem de Ferro a luta do segundo Homem de Ferro o terceiro também a luta do terceiro Homem de Ferro a luta em si as lutas eram sabe diferente por exemplo a luta que você tem no final do próprio Vingadores 2 é interessante do primeiro Vingadores 2 do primeiro também é muito foda do Capitão América então você tem coisas pra se comparar outra coisa menos é mais muita informação jogada ali que você fica perdido o fato do Batman matar ou não vamos lá e o Super-Homem também ok esse é o universo que nos foi apresentado a partir do Homem de Aço o Super-Homem mata o Batman também mata é isso que eles fazem ok o Super-Homem no primeiro filme não mata as mortes foram acidentais é dane-se ele é causador das mortes mas ele poderia evitar todas se ele quisesse ele matou o Zod ele poderia não mas ele poderia evitar ele evitaria no final ele quebra o pescoço do Zod ele mata o Zod e fica se sentindo mal porque fez isso pra salvar 4 vidas mas então só nessa cena mas ele matou só nessa parte que o Zod percebe que ele se importa com os humanos ele poderia se importar já desde o início eu achei que naquele filme ele tava importando bastante então assim chances desperdiçadas a própria morte do Super-Homem foi um negócio desperdiçado não precisava não é o fato dele morrer mas é o fato que quando terminar a morte dele eu fico assim tá ele morreu deixa isso pro segundo filme pra você falar liga é tá ele morreu grande esmerda ele morreu ele deitou ele já tinha morrido no espaço e voltou ele descansou sabe aquele momento daí grande esmerda eu acho que o Alfred o pouco que ele apareceu o Alfred tava bem a gente nem falou o Jeremy Ayers o Jeremy Ayers é um bom ator então Jeremias Ferro Jeremias Ferros o cara é bom o cara é bom mas é uma que zumba né cara tá tudo jogado que decorre da necessidade da DC colocar o seu panteão de heróis logo em tela porque eles podem perder o tempo e se há uma crise e todo mundo não quer mais ver filme de super-herói aí eles perderam o bonde eles tem que se preocupar com isso os acionistas pressionam isso eles querem o dinheiro logo não você precisa de dinheiro você precisa entrar porque se não porque deve tá assim precisa entrar vai vai esse roteiro é isso é o nego na orelha dos caras vai tem que entrar isso rápido porque nem o Street Fighter 5 faz logo aí faz logo senão vai dar merda vai dar merda isso daí 5 não leva 10 anos pra fazer não foi? então o que que acontece tem muito disso e o produto final não é lá essas coisas eu saí do filme dando uma nota 7 mas discutindo aqui mas chega o meu ponto né sendo bonzinho bonzinho vou ser bem bonzinho assim porque afinal eu acho que ainda tem umas lutas legais eu inicio com o Ben Affleck é legal tal tal mas eu acho que se eu vou ver vai cair eu vou dar um 6 parabéns parabéns você gostou da Mulher Maravilha? gostei da Mulher Maravilha porque ela não abriu a boca o meu medo é quando ela vai começar a abrir a boca no filme dela que aí vamos ver se ela carrega se ela atua porque senão ela pode ser uma nova Cindy Crawford uma nova Gisele Bündchen né que fizeram um filme só aí tchau né cara não dá pro gato você tem que carregar um filme ela vai conseguir? não sei espero que consiga mas o trailer dela ficou bom legal já viu já? não o trailer não vi ainda mas e ela fala você falou as 6 né é tem trailer? já? isso aí eu saio umas coisas dá uma olhada depois tem mais alguma anotação acho que você foi muito bonzinho eu tô analisando eu pensei que ele se carregou durante a análise eu achei que ele ia bater mais eu nem fui tão lá mas eu fui eu tô analisando como como filme ele tem sérios problemas mas a proposta do que o filme se entrega eu tenho que partir dela primeiro é um filme pra vender bonequinho pra vender videogame pra vender camiseta pra vender bonequinho do Superman e do Batman não precisa de filme cara mas não mas é pra isso é pra você ficar você ficar realimentando eu acho que é mais pra concorrer com a não, não mas é um filme pra movimentar aproveita o hype não, é filme pra movimentar mercado é pra você vender coisa vai ter o jogo do Lego ele não é um filme não, vai sair o filme do Lego do Batman eu acho que vai ser melhor agora ele não é um filme em si pra ser um filme ele é um filme evento ele não é um filme filme ok então a partir dessa proposta eu não posso chegar e julgar como seria um poderoso chefão sim eu não posso julgar como ele seria um 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 sonho de liberdade um oito odiados filme arte um próprio Creed os filmes que eu fui ver esse ano que mais me divertiram até agora foram os oito odiados e Creed eu dei 10 esse é melhor que Creed o que? esse é melhor que Creed não, nem a pau os dois eu dei 10 eu gostei de Creed mas esse é melhor ah porra, adorei Creed agora se eu fosse analisar como fã de quadrinhos aí eu dava menos 12 entendeu aí eu falava cara isso daí tirando a cena do Batman chegando ali de carro e partindo pra cima toda a média vindo todo mundo fugindo e ele indo pro meio da desgraça que eu falei isso é bate o resto não são não é um filme de heróis são filmes de dois idiotas duas pessoas detestáveis pessoas que eu não quero a convivência com elas entendeu brigando por nada brigando por nada são dois babacas chegar no final você pro seu quarto você pro seu quarto dois babacas egocêntricos entendeu uma mulher maravilha que gosta de apanhar e dar de volta mulher maravilha por que vocês gostaram dela ela apanha e sorri e mais e mais né cara assim total desrespeito com a noção de super heróis em si de salvar pessoas ninguém sabe e assim é uma falta de coisa e assim um desprezo do Zack Snyder até pelas pessoas que criticaram ele no filme porque o filme inteiro é o Zack Snyder criticando o fato dele ter matado Jimmy Olsen com um tiro na cara logo na sequência inicial e ele dá entrevista ainda falando eu fiz isso porque achei divertido matar um personagem que todo mundo adora o problema é ele ter matado o problema é ele ter feito dessa forma ainda tirar do sarro não mimizou não mimizou mimizou agora ele foi pro lado pessoal eu gostava do Jimmy Olsen não eu não gostava do Jimmy Olsen eu tô falando você me ofendeu não é gostava é a situação ele é um cara você tá julgando o filme por uma entrevista do Zack Snyder não cara o que eu tô falando é coisa do todo ele é um inconsequente o Zack Snyder como eu digo é um cara que nunca leu um livro ele não sabe que se botar duas coisas em uma dá a terceira como foi a sequência no final do Homem de Aço que é aquela pose do filme que é o moleque que tá usando a capa perguntaram pra isso tem na internet o que o moleque tava imitando ali porque ali não tem super homem nenhum é o super homem é o moleque é o Clark Kent Moleque fazendo isso quem que ele tá imitando e ele frisa ele ele não pensa o que ele tá fazendo na tela ele é um cara que não raciocina o Paradeira falou que ele nunca leu um livro então vou aproveitar e lembrar vocês tem um livro o Zack Snyder tem um livro aqui e se você assistiu até aqui você tem obrigação foi um herói se a gente quebrou o pau ou se você avançou até aqui você tem obrigação de deixar um comentário aqui e colocar primeiro obrigado por ter efeito que vocês estavam cobrando a galera tava cobrando pra caralho esse vídeo e deixar no comentário falando eu quero o livro do Batman e eu compartilhei no Facebook tá legal e coloque o seu perfil coloque o seu perfil do Facebook pra gente ir atrás então todo mundo que lembrar nos comentários que fez esse compartilhamento a gente vai anotar os nomes vai soltear vai entrar no Facebook vai ver se você realmente compartilhou publicamente esse livro é seu beleza? é isso aí e não esquece de dar um like no vídeo dar o joinha deixa os comentários independente do livro fala o que você achou fala se você achou o filme uma bosta se você achou o filme ótimo porque tá difícil achar alguém que achou mais ou menos cara eu vou dar uma dica ele achou mais ou menos deu 6 espero o filme mas sabe o que é 6 pra mim é filme que eu vou ver sei lá de 1 a 100 não não cara filme 6 pra mim é filme Marcelo você não gosta do Kratos cara tô de mal com você não gosto do Kratos essa foi uma decisão que é isso cara o negócio é o seguinte nem vai assistir pra que perder seu tempo vai sair na Netflix vai sair em DVD e se for não vai piratear do que não tem vai assistir não perca seu tempo é caro não espera você dá pros créditos vale a pena cada centavo vai assistir olha o Mad Max é um filme pra ver no cinema Estrada da Foda que aliás você vê tá meio tarde pra isso é um filme que você vê em vídeo ele até cai esse filme é um filme que dispensa você ver no cinema galera o Paranella falou não vai ver o filme que não vale a pena o Lê falou vai que eu garanto que o filme é bom eu só vou falar o seguinte vá veja o filme sim e forma a sua própria opinião e depois vem aqui nos comentários e fala se você gostou ou não vai ser no Torrent nós não incentivamos essa prática eu incentivo ele está incentivado vale lembrar que o Angelo não é ainda uma pessoa oficial do canal Filmes e Gui ainda e o detalhe não se esqueçam não tem cena pós-crédito porque ela acontece no meio do filme onde o Batman tem a visão do símbolo ômega do Darkseid que é o que o Lex Luthor fala no final do filme spoiler total já para os segundos ele está vindo ele está falando do Darkseid você não conhece o Darkseid? é isso ele joga no Google é a gente já está falando é o Darkseid que vai vir e mostra até os parademônios atacando lá o Batman e o grupo dele que até o Injustice que no Injustice vocês já viram que tem uns demônios tem uma parte que tem uns demônios que são do Darkseid enviados ali pelo Darkseid então tem muita coisa caixa materna também que você mesmo falou do Ciborgue que você não entendia que também vem de Apocalipses que é o planeta você tem a ver até as fossas de Apocalipse ali eles estão transformando a Terra num novo Apocalipse então isso aí é algo que é intrigante muita gente que nem o Leandro mesmo falou que não tinha sacado a ideia disso mas é essa a ideia a ideia é pra poder juntar a Liga da Justiça então vocês já admitem que essa história tem muito pra evoluir ainda então aí que tá podem salvar na opinião de vocês é, pode salvar sim não, vai salvar esse filme mas pode eles agora fazerem outros filmes melhores mas o que acontece o Darkseid não é um vilão ele não é um vilão ele é um deus ele é deus mas o deus da morte tanto que espero que eles coloquem lá anti-vida que ele fica buscando a fórmula da anti-vida todo mundo é deus em quadrinhos eu já falei não sei mais o que é deus mas então não, mas ele quer pegar a fórmula da anti-vida da fórmula pra matar o universo ele quer matar todo mundo a ideia do Darkseid é isso você pode ver que a Terra tá toda destruída o Batman tá tentando pegar a Kriptonita enganado com uma bateria e luz, né o Batman também é bom olha, e falando pra fechar falando no quesito de assassinatos desses dois babacas egocêntricos, né é um universo que eu tenho muito medo de de tá lá naquele universo de existir naquele universo porque se eu existisse naquele universo eu não existiria porque eu já ia estar morto provavelmente morto ou pelo super-homem ou pelo Batman é porque eu ia falar mal deles também eu ia falar muito mal deles na internet caralho não, não eu sei que você é o Bruce Wayne se o imbecil bom, galera eu vou parar de gravar aqui então a gente vai continuar brigando aqui por mais algumas horas que eu já vi que tem pano pra manga mas o vídeo acaba aqui, beleza? não esquece de dar o like aí e dizer o que vocês acharam valeu? valeu mais para sozinha é o caminhão de lixo? caminhão de lixo ah, mas Todd Atalatina não tem pão mas o que? agora vai ter que ter um corte e a gente faz um corte faz um corte isso aqui entra no extra caminhão de lixo caminhão de lixo eu vou começar a escapar porque vocês estão comentando com esse cara é, eu tô vai prosseguindo é, não mas vamos se concentrar no cast e depois a gente se foca é, vamos aproveitar que eu tava falando do car que já passou enche as garrafas de coca não, mas vamos pra cast cast se refere a ator não, não, não eu quero comentar o ator e os personagens tá, mas nós temos que falar da atuação do ator sinal tem, cruzeiro tá por lá tem um cruzeiro aí? tem, calma aí passa aí, passa aí olha aí, cara eu tô servindo lá isso aqui tá parecendo tá parecendo um bando de adultos isso aqui tá parecendo porques a gente tá indo no puteiro e todo mundo tá tudo louco se fosse porche é porceta não, mas tá parecendo a galera lá do porques tentando comer as minas em massa todo mundo desesperado pra falar mas meteu o pau olha da puta esse filme tá todo mundo enfiando o pinto se der o 7 no começo você vai ter que segurar no final porque até antes de falar tudo, só nada vai acabar assim eu já falei pra ele tô começando a gostar mesmo cara essa da mãe realmente cara não, tem péssimo eu ouvi a mãe não, mas eu ligo muito mais pra minha mulher do que pra minha mãe minha mãe fala porra, não liga pra mim ele não ouviu a bomba ele não ouviu a bomba a bomba, velho ele não ouviu a porra devido dele jogando um zumbi fala da bomba fala da bomba no meio aí a gente vai comentar não, eu vou falar deixa chegar na bomba deixa chegar na bomba que aí vem as nossas discordes mas aí eu já tava latindo antes agora tá pouco não, é o caminhão em si acho que ele mas ele passou na rua já? é, agora aí vamos lá vambora